Bom dia a todos e a todas, declaro aberta a 158ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Gostaria de cumprimentar os conselheiros, as conselheiras que estão presencial ou virtualmente conosco hoje, cumprimentar as equipes da Secretaria, da TI e da comunicação que acompanham e viabilizam essa transmissão, cumprimentar aqui o público presente hoje que comparece também para o momento aberto e as pessoas que nos acompanham virtualmente também. Conselheiros e conselheiras, iniciando essa sessão, nós não temos atas de sessões anteriores nesse momento para análise e aprovação, de modo que passo aqui aos informes da Presidência destacar que essa semana se realiza uma sessão ordinária do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais, que está sendo realizada no Acre e conta então com a presença do presidente do CONDED, Defensor Público Geral de São Paulo, Flores Valdo Fiorentino, pelo que eu exerço aqui hoje a presidência desse colegiado. Gostaria de destacar a recepção muito calorosa, muito cordial que foi feita pela Defensoria do Acre, pelas autoridades do Estado do Acre. O CONDED tem também nessas reuniões a possibilidade de debater a Defensoria Pública em âmbito nacional, mas também reforçar as pautas locais e essas tratativas com as autoridades de cada um dos estados são sempre bastante positivas, destacando-se nesse caso a receptividade do Estado do Acre, da população e das autoridades locais. Destacar ainda da agenda da Defensoria Pública Geral a participação na abertura de um evento que foi realizado na última sexta-feira, dia 16 de setembro, oportunidade em que se tratou da educação inclusiva. O evento que se chamava Educação Inclusiva, Políticas Públicas, Intersetorialidade e Judicialização foi organizado pelos núcleos especializados de direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e núcleo especializado da infância e juventude, além da Secretaria Municipal de Educação aqui do município de São Paulo. Esse ciclo de palestras atraiu um grande público, mais de 400 pessoas estavam presentes no auditório da Secretaria de Estado, os direitos da pessoa com deficiência, além de diversas outras que acompanhavam virtualmente. Então, destacar aqui todos e todas envolvidos na organização do evento, cumprimentando pela sua realização. De igual modo, ontem, representando o Defensor Público Geral, tive a oportunidade de participar de um evento promovido pelo NUDI, pela Escola da Defensoria Pública, que tratou um ciclo também com várias atividades para a formação de formadores e formadoras em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Então, destacar aqui, mais uma vez, com bastante felicidade, que também foi uma atividade com altíssima adesão. Todas as vagas foram preenchidas, mais de 60 pessoas inscritas nesse evento que teve ontem na abertura, além da fala da doutora Yasmin, da Defensora Pública, que representava a Escola da Defensoria e que foi, até pouco tempo, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Também a coordenadora atual desse núcleo, doutora Vanessa Vieira. E o palestrante que estava conosco na mesa de abertura, proferiu uma brilhante palestra, o professor doutor Dagoberto José da Fonseca. Então, cumprimentar o núcleo por essa iniciativa, por essa relevante atividade. Destacando, mais uma vez, aqui, que a Defensoria Pública, e isso foi objeto da minha fala ontem, também tem debatido internamente, no âmbito aqui interno em São Paulo, mas no Condégio também, esse processo de adesão das defensorias no olhar interno a uma pauta antirracista. E aqui, cumprimentá-la, Camila, estendendo, claro, os cumprimentos também ao William Fernandes, que no Colégio Nacional de Ouvidores Gerais também teve uma iniciativa muito importante, uma participação importantíssima nessa temática, criando o selo Esperança Garcia, que vem promovendo um debate importante agora, sob sua condução aqui em São Paulo, dessa pauta antirracista, de inclusão nas defensorias públicas. Então, fazer esse destaque. E no âmbito do Condégio, a Carta da Bahia, que também trouxe diversos compromissos das defensorias públicas gerais na adesão à pauta antirracista para dentro das instituições. também destacar mais algumas reuniões, o Comitê de Acessibilidade realizou mais um encontro nessa semana, debateu diversas pautas, como um levantamento sobre acessibilidade nas unidades da defensoria pública, ações para aprimoramento do acolhimento de membros, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias com deficiência, a produção de material sobre acessibilidade na defensoria, a expansão de recursos e de formas de tradução para pessoas surdas e ações para melhoria da recepção e da comunicação da defensoria pública com a população usuária com deficiência. Então, a próxima reunião está agendada para 8 de novembro. Em breve, na próxima segunda-feira, faremos um comunicado relacionado às atividades do Comitê. destacar ainda, conselheiros e conselheiras, que a assessoria de convênios vem fazendo uma série de reuniões com entidades parceiras da defensoria pública. O projeto Encontro com as Entidades tem como objetivo, nessas atividades mensais, debater com representantes dessas entidades parceiras do terceiro setor, debater essa assistência suplementar com esse propósito, tanto de aproximar a defensoria dessas entidades, mas também de auxiliar na qualificação do atendimento que é prestado à população usuária de nossos serviços. Por fim, fazer o destaque de mais uma atividade que foi realizada em parceria aqui com a Ouvidoria Geral, seguindo uma sequência de reuniões de uma comissão de monitoramento da política mães em cárcere. Agradecer mais uma vez, Camila, uma reunião com bastante participação. Tem sido uma experiência muito qualificada para debater a política e tanto trazer uma transparência das atividades que têm sido feitas, mas especialmente também pensar nesses aprimoramentos já com o envolvimento tanto dos núcleos especializados, da Ouvidoria Geral e da Sociedade Civil. Então, fica aqui o agradecimento. Uma vez mais, uma reunião bastante prestigiada, TTC, Amparar, comissões da UAB, dentre outros órgãos. Então, agradeço aqui essa reunião. E a próxima já agendada é para breve, para também trazermos devolutivas e acompanharmos as evoluções nessa política. Então, com esses destaques, informando aos conselheiros e conselheiras que não temos comunicações da Secretaria, vamos passar aqui ao momento aberto. Hoje temos cinco inscrições presenciais, não contamos com inscrições virtuais. A primeira das inscritas é a representante da Associação das Servidoras e dos Servidores da Defensoria Pública do Estado, que coordena essa associação. Então, dou boas-vindas mais uma vez à Cristina Pereira de Oliveira. e aproveito para cumprimentar também o Guiral, que está aqui conosco. Igualmente, o Guiral já fez isso na pessoa da coordenadora, mas cumprimentá-lo, desejar muito sucesso também a você nesse mandato. Então, bem-vinda, Cristina. Bom dia com a palavra. Bom dia, obrigada, Rafael. Bom dia a todas e a todos. A gente teve uma semana bem tensa, bem densa, de enfrentamento das questões afetas à entidade. Então, eu aproveito esse momento para manifestar a minha solidariedade lá aos colegas da Barra Funda, das colegas da Barra Funda, pela perda do nosso colega, né, Carlos, e agradecer também o apoio que a gente recebeu da administração, da ouvidoria, né, na condução aí dos trâmites necessários. O Carlos, só uma curiosidade, ele compôs a nossa gestão também em 2018, né, então, é uma pessoa importante para a gente. E aí eu também coloco a associação à disposição dos colegas da Barra Funda, enfim, se precisarem de algum acolhimento, de alguma intervenção lá, né, a gente está à disposição. E, nesse sentido, eu resgato uma parte da fala que eu trouxe na sexta passada, né, e aí a minha fala hoje vai ser nessa temática, que trata da questão do cuidado em saúde, que a gente precisa se debruçar e construir alguma estratégia de intervenção, né, de cuidado. Esses momentos desafiadores, eles nos impulsionam a pensar sobre, né, a gente já vinha por conta da pandemia nessa linha, e isso para nós é sempre motivo de trabalho e crescimento. A gente fez isso em 2014, quando as primeiras demandas de assédio chegavam para a gente, e essa caminhada que a gente não sabia onde a DAS se consolidou numa política que é de suma importância para toda a instituição, é modelo, inclusive, no sistema de justiça, né, e aí eu já me coloco à disposição, enquanto entidade de classe, enquanto Cristina profissional, né, da psicologia, que é a minha formação, e, neste momento, ocupando a representatividade da entidade de classe dos servidores, para trabalhar em conjunto nessa construção, né. Acho que essa construção, esse tipo de política, ela precisa ser gestada em várias mãos e várias ideias, porque ela tem que ser de todos e de todas, ela não pode ser de uma única, de um único setor, de um único órgão, né. Todos nós, todas nós, precisamos nos corresponsabilizar pelo enfrentamento e pelo papel naquilo que é possível para cada um, naquilo que é de competência de cada um, enfim, nas suas, né, várias especificidades. Então, a SDPESP já fez uma reunião essa semana de diretoria, a gente já lançou esse tema, né, começamos aí a pensar, porque é uma construção de conhecimento para todo mundo, ninguém domina o assunto, né, mas a gente vai começar a pensar e enfrentar. E aí, com base nessa primeira conversa que nós tivemos, eu destaquei alguns pontos que eu acho que a gente precisa ter no horizonte para pensar, e que me suscitaram muitas reflexões, né. Um dado importante que trouxeram é que, em função da vida, né, das condições de vida, de cada um, muitos colegas, muitas colegas se privam de assumirem um tratamento mais prolongado, porque o impacto financeiro no orçamento é muito grande, quando se perde, aí, quando se deixa de receber auxílios, enfim, né. E nessa linha, a gente já tinha uma pauta com a Defensoria Pública Geral, para a gente tentar mudar a natureza do nosso auxílio alimentação para alguns cargos, especialmente o cargo de oficial, é praticamente 30% do vencimento, né. E ele não é pago, ele é pago por dias trabalhados, enfim. Então, a gente precisaria tentar mudar, né, construir uma fundamentação jurídica para ampliar esse entendimento, né. Enfim. Outro ponto que a gente precisa se ater em relação às perícias do DPME, eu não sei se os senhores e as senhoras sabem como funciona, o DPME, hoje, ele é terceirizado, né, uma opção do Governo do Estado, enfim, então, são clínicas que fazem a avaliação das perícias, e são perícias de afastamento. Não tem nenhuma análise de uma perícia para retorno ao trabalho dos casos mais graves. Não são de todos os casos, mas aqueles mais graves, a pessoa precisa estar sempre renovando o seu afastamento. Se isso não acontece, ele automaticamente retoma ao trabalho, né, e aí a gente, muitas vezes, não tem concretude das reais condições de retorno. Fica uma lacuna aí de pensar como é que nós lidamos com isso, né, nesses casos de verdade mais graves. Não é uma cirurgia de catarata, não é uma fratura, não é uma coisa que você sabe que tem um tempo concreto e aquilo se recupera, né. Enfim. Outra questão é a qualidade do nosso tempo de trabalho, do nosso ambiente de trabalho, das relações saudáveis no cotidiano de trabalho, e aí isso implica na jornada de trabalho. A gente tem uma pauta histórica aqui, que já ultrapassa pelo menos duas gestões da administração superior, e isso não se concretiza, né. Nós somos a única instituição do sistema de justiça que a nossa hora de trabalho não é incorporada à nossa jornada de trabalho. O Tribunal de Justiça já faz há muito tempo, enfim, isso já é recorrer, já está devidamente pontuado, eu não vou meter aí, mas a gente precisa de verdade efetivar, né. Nessa linha do cuidado, a gente precisa também, pensando nessa linha do cuidado, não é só a saúde orgânica, a gente tem que pensar em vários braços aí. Um desses braços é a gestão, a condução da gestão, das relações de gestão, e para isso a gente precisa ter uma política mesmo formada de, uma política consolidada de formação permanente, e que não pode ser, tem uma questão de voluntariedade, mas também não dá para se parar nisso, né, porque a gente precisa avançar naquelas gestões que são mais difíceis, sem questões de julgamento, mas nem todo mundo tem o perfil de gestão, né, e a gente precisa lidar com esse dado concreto, como é que a gente transforma isso num movimento de saúde e não de adoecimento, de adoecimento de quem é o gestor, que muitas vezes também está adoecido, e do seu coletivo de trabalho ali, né. Além disso, assim, a gente precisa pensar em opções de lazer e cuidado, enfim, de, a gente estava construindo uma proposta de convênio com o SESC, junto com a Defensoria, com o setor de convênios, lá na época o William, o coordenador, foi antes da pandemia, né, e pela pandemia isso foi interrompido, e por algum motivo a gente ainda não retomou esse contato com o SESC, e é um recurso importante para todos os servidores e servidores e para todos da carreira, né, o SESC é uma entidade que está no estado todo e oferece lazer, oferece cultura a preços populares, razoáveis, que daria para muitos, né, usufruírem e esparecerem um pouco, porque a gente lida com demandas muito sofridas, são complexas, porque quem chega para a gente de verdade já está bem fragilizado, mas no cenário que a gente está, além da complexidade, tem o sofrimento, tem a dor, tem, e nós também estamos, né, bastante mexidos e adoecidos, enfim, então a gente precisa ter esses momentos de, de esparecer, de fazer outras coisas para cultivar essa saúde nossa, né. E como último ponto, a questão do CAD, que é a nossa porta de entrada, e a gente precisa, a partir do que está acontecendo, repensar no sentido de ampliar e de consolidar, né. A pandemia trouxe aí muitos desafios e o adoecimento está crescendo e a gente precisa ver como é que a gente fortalece esse setor, esse órgão, para dar conta de todas as demandas, das várias demandas, né, porque em caso de saúde, nem sempre o que serve para um serve para o outro, a gente muitas vezes não consegue fazer alguma coisa generalista, né, a gente precisa olhar cada um na sua especificidade, enfim, essa é a nossa, é a nossa condição de acolhida, tá. E para fechar minha fala, assim, pontos muito específicos aí fugindo desse, não fugindo desse tema, mas de certa forma tangenciando esse tema, a questão que você informou da semana passada, o comunicado já chegou nos e-mails de todos, né, sobre o evento que vai ter agora dia 28, quarta-feira, é um evento muito importante, então, quanto melhor divulgar e mais pessoas participarem, a gente vai estar discutindo as questões do suicídio na contemporaneidade, a gente precisa entender, não precisa falar sobre, né, a gente precisa se fortalecer para poder se ajudar e também, né, auxiliar quando, assim, a gente perceber. E para, agora, praticamente, uma coisa mais prática, o orçamento do Estado deve estar chegando na Aléspia essa semana, acho que até o dia 30 da semana que vem ele precisa ser encaminhado, a partir daí a gente precisa sentar para conversar sobre como a gente vai conduzir nesse, na discussão lá na Aléspia, nesse, no entendimento desse orçamento, até para a gente fortalecer as nossas políticas aqui de cuidado, né, tem prazo para emenda, você sabe disso, você estava lá, então, a gente tem que aproveitar para o máximo que a gente puder fortalecer esse orçamento, né, e, enfim, já deixar um pedido de reunião, para essa temática, né, por favor, repasse ao Flores Valdo, e dizer, né, para os colegas da unidade de Osasco, e aqui finalizando mesmo, que no dia 27, na próxima terça-feira, a gente estará enquanto entidade de classe lá na unidade, para conhecer a unidade, que eu não conheço ainda, né, conheço só de ouvir falar da Luísa, que é parceira nossa, e de dialogar também com os servidores, eu mandei um e-mail hoje para o coordenador, já comunicando, né, que a gente estará lá, e, enfim, é isso, agradeço e devolvo a palavra para vocês. Obrigado, Cristina, antes de passar a palavra ao próximo inscrito, eu gostaria aqui de agradecer a Cristina pela fala, também manifestar, também manifestar, mais uma vez, Cristina, conselheiros e conselheiras, o pesar pelo falecimento do servidor Carlos Alberto Gomes Barros, agradecer aqui, Cristina, a você e a Marina, também, na última sexta-feira, essa notícia triste, chegou durante a sessão do Conselho, tive a oportunidade de falar contigo, em paralelo, também, depois, comuniquei a ouvidoria e a Associação Paulista de Defensoras e Defensores, mas agradecê-las pelo apoio, o Cade já vinha, prestando também esse apoio, mas, no dia, também, a participação de vocês, o apoio foi fundamental, então, a gente sabe a dificuldade, né, desses momentos, e a sua fala foi muito oportuna, aqui, sem sombra de dúvidas, né, acho que a gente já pode fazer uma agenda, o Departamento de Recursos Humanos tem avançado em perspectivas para tratar a saúde, em geral, das nossas equipes, das pessoas que compõem a instituição, especialmente, aqui, a saúde mental, com o advento da pandemia, se tornou muito mais desafiadora, essa gestão, acompanhamento dos afastamentos, e das perspectivas de acolhimento e atendimento, de fato, de situações que são complexas, o nosso trabalho, como você bem trouxe, é complexo, e com novas dinâmicas de exercer esse trabalho, também, há outros fatores a serem considerados, de modo que, também, dentre as agendas, já deixa essa provocação, é um tema que tem sido tratado, também, pelo Comitê de Enfrentamento ao Assédio, à Discriminação, e, em decorrência desse tratamento, nesse espaço, é que surge, por proposta, também, do Centro de Acolhimento e Desenvolvimento Institucional, o evento que vai ser realizado, na próxima semana, agradeço, aqui, o reforço, e, mais uma vez, divulgamos, então, essa atividade super importante, peço à equipe da Secretaria e da Comunicação, que, também, no relato do Conselho, mais uma vez, divulguemos o link para o evento, naturalmente, em relação às pautas, avançaremos, como você bem trouxe, na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, o prazo constitucional para o encaminhamento da proposta orçamentária, então, é possível que, na semana subsequente, também, façamos, aqui, ao colegiado, como é praxe, uma atualização, sobre o conteúdo da proposta que foi encaminhada ao Legislativo e as estratégias que serão adotadas, então, a partir do momento em que essa proposta aporta, ali na Avesp. E, aí, naturalmente, a gente vai avançando, também, nas outras pautas que foram trazidas, mas, para já fazer esse registro para você, para o Guiral, e deixar, também, um abraço para a Marina, que foi, também, uma grande parceira, ali, na última sexta-feira. Bom, passar, na sequência, a palavra ao representante dos aprovados no concurso para-oficial da Defensoria Pública de São Paulo, Anderson Henrique da Silva, bem-vindo, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar falando com todos. Essa semana, nós tivemos confirmação que o concurso de oficial, ele continuou suspenso por conta do ato de 2021, nos deu um pouco de tranquilidade, há duas semanas, eu estive aqui no Conselho, e o Florio Isvaldo também havia conversado com ele, ele falou que havia passado solicitando um parecer jurídico e, aparentemente, por conta desse comunicado que nós tivemos essa semana, o concurso continuou suspenso. Hoje, foi publicado um ato do próprio Florio Isvaldo dispensando licitação para um novo concurso de oficial e de agente, já contratando uma nova banca. Então, eu venho novamente aqui no Conselho pedir encarecidamente a vocês que nós, do concurso de 2017, já existem na Defensoria hoje em torno de 35 cargos vagos, tanto para o oficial como para a gente. Essa semana, no local que eu trabalho, eu trabalho na Prefeitura, nós tivemos, aproveitando um pouco da fala da Cristina, palestra sobre saúde mental. Infelizmente, por conta da pandemia, de um modo geral, trouxe bastante problemas para a sociedade brasileira, para o mundo, do modo geral. Na Defensoria, não é diferente. eu venho acompanhando sempre as reuniões do Conselho e eu venho acompanhando as falas do Bruno, que durante a pandemia do sistema híbrido cresceu muito o trabalho, a demanda de trabalho para os oficiais, para os agentes, para os defensores, de um modo geral. E a saúde mental de todos foram afetadas. Então, eu queria pedir para vocês, como o orçamento é único, foi encaminhado para a Assembleia, já que essa semana também vai ser enviado o orçamento, prevendo 400 cargos, a criação de 400 novos cargos para o ano que vem, com nomeações a partir de julho, no caso de oficial e agente, depois em novembro. Como nós já temos cargos vagos já existentes, nós temos um concurso vigente de oficial e agente, eu queria pedir novamente ao Conselho que a partir do ano letivo de 2023, já que o orçamento é único para o ano todo, que os cargos vagos que já existem na Defensoria para esses, cargos fossem já providos no início do ano, que seria até uma maneira de oxigenar a Defensoria tendo novos servidores, já que a demanda de trabalho hoje é muito grande do modo geral, ter novos servidores dentro da instituição ajuda sim a dar uma oxigenada de um modo geral, porque são pessoas que vêm justamente para ajudar o corpo docente que já está aqui e todos que estão na lista hoje, eu estava conversando com a nova defensora, nós estamos em quase 800 aprovados na lista da capital, então tem bastante gente qualificada, muita gente querendo entrar na Defensoria para fazer parte da família da Defensoria e ajudar todos de um modo geral, então eu queria contar com vocês nesse sentido, obrigado, boa sessão a todos. Obrigado, agradecer mais uma vez sua presença aqui, Anderson, a gente vai compartilhar em breve atualizações de fato sobre esse estudo encomendado, solicitado pela Defensoria Pública Geral, sem prejuízo, de fato, o concurso no momento da suspensão faltavam cerca de 250 dias para o término do período de validade do certame, de modo que com a perspectiva de eventual término da suspensão, é natural que a instituição precise se preparar para ter sempre quadro de apoio disponível para próximos concursos. Dito isso, a gente vai trazendo essas atualizações, apenas relembrando também o que tem sido objeto das reuniões, agradeço aqui a comissão de aprovados e aprovadas, tanto de oficiais como de agentes, esse debate tem sido sempre muito rico, mas que, de fato, o nosso quadro de apoio é pensado hoje, dimensionado para 900 membros, de modo que essas posses vão sendo feitas à medida também que a instituição expande seu quadro de membros nos últimos anos, especialmente depois do término da restrição da lei cumprimentar 173, nós avançamos, tivemos posses de cargos nunca antes providos, mas sempre com esse cuidado de não acabar com os cargos, porque com a expansão da defensoria vai ser necessário estruturar um quadro de apoio, então renovo aqui também esse compromisso de trazer atualizações à associação de servidoras e servidores, que também repassa a comissão sobre esse tema. Agradeço sua presença, obrigado. Na sequência, temos aqui a representante de Mães na Luta, senhora Maíra Fernandes Martins, bem-vinda, com a palavra. Bom dia, eu sou Maíra Fernandes Martins, estou aqui em nome do coletivo Mais na Luta, eu agradeço o espaço, agradeço a escuta, venho compartilhar com vocês que o caminho das mães em busca de proteção das crianças em situação de violência, em situação de violência sexual, é um caminho muito árduo, muito doloroso, muito longo, que encontra muitas dificuldades, encontra muitas negativas, tanto em espaços públicos quanto privados, tanto em espaços da medicina, quanto em espaços da lei, não encontramos escuta, não encontramos, encontramos sempre barreiras, todas essas mães encontram barreiras de desencorajamento ou de desacreditamento da palavra, do que está sendo dito, do que está sendo relatado, e aí eu gostaria de pedir a ajuda da Defensoria Pública em nome dessas mães para que houvesse o cruzamento de dados entre a parte criminal e a parte cível, para que em casos como, por exemplo, no caso, em casos em que temos a situação de uma primeira instância, uma decisão favorável à proteção da criança pelo juiz seja descreditada, seja ultrapassada, e aí o desembargador de segunda instância favorece novamente esse pai, favorece desprotegendo a criança, e aí favorece uma situação de visitação, de estar com essa criança antes de que se tenha o resultado do inquérito criminal. criminal. Então, eu gostaria de pedir ajuda para que esses dados fossem cruzados, para que essas partes se conversassem, para que o desembargador de segunda instância que dá a visita soubesse que há um inquérito criminal em curso, que há outras partes já buscando a proteção da criança e a segunda instância busca favorecer o pai, como em muitos casos em todo o caminhar. há sempre o questionamento da mãe, se a mãe tem razão, se a mãe tem certeza, se a mãe viu isso mesmo, e não se questiona o pai, não se questiona a situação, não se duvida, não se questiona a palavra do pai, e o pai segue ganhando acesso a essa criança antes que se promova a proteção da criança, a proteção efetiva da criança. Então, eu gostaria de pedir essa ajuda para que mais casos de alienação parental não ocorram, mais casos de disposição dessa criança, dessas crianças não ocorram, no Brasil há mais de 600 crianças cujo pai é a parte favorável, a parte que acaba ganhando essa decisão, e não se pensa na criança, se pensa na constituição da sociedade enquanto a voz masculina que tem o poder, que tem a fala, que tem a força, que tem os direitos, e não no direito da criança. Eu agradeço. Obrigado, Maíra, vou fazer comentários aqui sobre a sua fala, mas agradecendo a sua presença e o conteúdo dela, mas farei na sequência a fala da Anabella, que vai participar ao final, não sei se ela vai trazer algo sobre o tema também. Na sequência, então, nós temos aqui o senhor Gilson de Souza Cavalcante, que é usuário da Defensoria Pública. Seu Gilson, eu ia consultar se o senhor se importa de inverter a ordem para a gente ouvir a Anabella. Tudo bem? Então, Anabella, por favor, agradeço ao seu Gilson. Então, apresentá-la apenas, a Anabella já é conhecida de todos e todas, ela representa aqui o coletivo Direito Achado na Rua. Então, Anabella Andrade, bom dia com a palavra. Bom dia a todos e todas. Quando eu cheguei, já falei com a doutora Maíra sobre o convite que nós vamos fazer hoje a vocês. para participar da Rua Cidadã, que acontecerá aqui na Barão de Itapitininga, vocês já participaram outras vezes, a Defensoria, com o Defensoria Móvel. Acontecerá dia 12 de novembro, das 10 às 15 horas. E eu enviei para os núcleos já o pedido formal hoje pela manhã. E pedimos que vocês participem, sobretudo para levar a parte de assessoria jurídica, e bastante folhetinho para a gente colocar em todas as barracas. Acontecerá uma ação global com a participação da Prefeitura, então, teremos vacinação, teste de HIV, a parte de, também, como será na virada sustentável, as ações afirmativas de meio ambiente. gostaria também de convidar a ouvidoria, para estar com a gente, para ouvir as pessoas, e reinterar o que a Maíra falou. Realmente, ontem tivemos uma decisão pavorosa de uma criança que sofre abuso sexual do pai, e o pai, inclusive, é advogado, pasmem, e o juiz falou que a criança está assada. se eu mostrar a foto para vocês, vocês vão ver que não tem nada de assadura. A criança é, foi estuprada pelo pai, e, então, isso daí não dá. A gente precisa ver como que a defensoria, nós precisamos fazer um movimento por essa questão da proteção das crianças em situação de violência sexual. Se vocês vissem os casos, a gente não tem um caso em que a mãe consiga colocar alienação parental nesse pai. é sempre o pai que é o, é sempre a mãe alienadora. Nesse caso, o pai falou que é a mãe que machuca a criança para prejudicar o pai. A mãe é enfermeira, trabalha em um hospital renomado, além do que ela é da área de saúde, ela jamais faria isso. Então, eles usam inverdades para comprometer a mãe. Então, é isso. O convite, doutora Maíra, já acertamos os detalhes, né, doutora Maíra, e para participar 12 de novembro aqui na Barão de Itapitininga, chama Rua Cidadã Mutirão Social. Muito obrigada. Agradecer aqui, Anabela, mais uma vez uma alegria recebê-la aqui no Conselho. Agradeço o convite, então, não sei se... eu vou pedir uma gentileza para a senhora de ajustar com a secretaria, com a Sara, que aí encaminhando a gente já processa, agradeço inclusive a antecedência do convite que viabiliza a nossa participação em relação ao tema que a senhora trouxe, a Maíra, agradeço igualmente, mais uma vez, também encaminharemos informe das falas que foram feitas ao Núcleo Especializado da Infância e Juventude e a assessoria especial da Defensoria Pública Geral que tem atuado em alguns casos de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. A assessoria tem contribuído na construção de reflexões sobre como a Defensoria poderá atuar no futuro nos casos de depoimento especial. Esses depoimentos que têm sido feitos nesses processos em que, então, há episódios de violência, abuso sexual, dentre outros casos. Então, nesse sentido, agradecer a presença e, mais uma vez, a Anabela e hoje para a Maíra também nesses casos concretos. Caso haja possibilidade de atuação da Defensoria Pública, haja uma hipótese de pós-suficiência, também aqui deixar à disposição para fazer a ponte e encaminhar esses casos para atendimento, já que também, lógico, estamos falando abstratamente da questão, pela sua fala, Maíra, mas nos casos individuais também a Defensoria mais uma vez permanece à disposição. para a atuação direta. Tudo bem? Então, obrigado pela presença. Agora sim, Sr. Gilson, mais uma vez aqui, nos honrando com a sua presença, com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu queria aqui, né, porque eu estava aqui desde 2018, 2019, e lá o conselho era bem recheado, era bastante gente aí no conselho e na plateia, né, e agora está um vazio aqui e deixa a gente meio nervoso, né, porque a gente prefere trabalhar para bastante pessoa, porque a gente joga a nossa voz mais longe. Como usuário, eu estou lutando aqui por um, uma terra, uma casa, que é a Defensoria Pública, que as defessoras, que os defessores públicos que me assessoraram, não sei porquê, deixou que a outra parte ganhasse isso. isso aí começou em 2010 e até agora a casa está lá largada e eu não sei como adquirir a casa de volta, né. Então, isso gerou em mim um distúrbio mental, psicológico, né, que eu costumo dizer que tudo que eu tenho é, que atinge o meu psicológico, ele vem de fora para dentro e não de dentro para fora, né. Aí eu costumo dizer que é como a lâmpada que eles implantaram no meu cérebro e para mantê-lo acesa, então eles têm que atacar e eu tenho que fazer tratamento psicológico, né, para que isso cesse, amene, né, pelo menos alivie um pouco. Então, eu faço tratamento lá no no CAP, lá de Guanais, né, ali na Serra do Mar, acima da estação e dentro de 18, né, e nesse período de 18 até agora, eu estive me tratando com cinco psiquiatras, um homem e quatro mulheres e todas elas foram substituídas, foram dando outro destino, eu não sei qual, não sei se elas foram substituídas, foram para outras, outras, como é, autarquia, outros hospitais, eu sei que lá ela não continua, ela não continua, né, então eu queria que a defensoria pública com as representantes das mulheres fosse até lá em Guanais, no CAP, e pedisse explicação sobre isso, né, eu espero que isso só ajuda para entender para onde essas psiquiatras foram, se elas foram destinadas a outro, a outro, hospitais, a outro escape, ou se simplesmente era largar, pediram suas contas, porque lidar comigo, eu acho que é um problema, né, então, eu vim aqui a semana passada para falar sobre isso aqui, né, para falar sobre isso, mas como ela começou a falar sobre as bolsas espancadas lá, eu me lembrei da, lembrei da jornalista da TV Cultura, então, me descontrolei um pouco e fui falar dela, mas eu acho que é por aí mesmo, eu acho que eu tenho que fazer tratamento psicológico, sou afetado desse jeito, eu tenho que lutar pela minha casa que foi tomada, talvez sou afetado desse jeito, é trocado uma defensora aqui, é trocado uma defensora ali, o estagiário não leva a casa defensora e fica na mão do estagiário, o estagiário induz a pessoa ao erro e aí já faz para 10 anos, já vai para 12 anos que eu estou aí, já faz, eu saí da casa lá em 2016, até agora, já faz 6 anos que eu saí da casa e durante esse tempo aí eu estou estou indo à defensoria pública para ver se eu fui, para ver que eu era censurado pela defensoria, o juiz deu ganho de causa ao outro advogado em 2013, a minha esposa e os dois filhos saíram de lá porque ficaram com vergonha de não ser despejado e eu recorri pela mão do estagiário que me induziu ao erro e eu só fui sair da casa veja bem em 2016 para 2017 então tem alguma coisa errada aí e nesse período eu recebi mais ou menos negócio de umas 8 8 ordens de despejo 8 ordens todas as ordens de despejo eu levei lá na defensoria pública de Itaquera e alertei a eles sobre o que estava acontecendo e mesmo assim na última ordem de despejo mais ou menos 15, 16 policiais me tiraram de lá então eu com a faixa na mão a mesma faixa que eu mostrei aqui em 2018 que era uma faixa que não colocava o nome dos advogados se tinham pedido de ajuda então os plantos comecei a gritar lá fora chame a imprensa chame a imprensa porque é a polícia que está me tirando daqui e outras palavras a mais depois quando eu fiz uma faixa realmente que colocava os nomes dos advogados e alguns policiais que ajudou aí eu fui espancado pelo PCC levado ao tribunal do crime né e ali eu tive que argumentar para o tribunal do crime que não era bem aquilo que eu fui espancado sei lá por um motivo que eu desconheço e aí eu fiquei 40 minutos conversando com os caras lá e os caras ligando não sei para onde e depois de ir vai ou não vai aí mandaram embora saí de lá com os olhos saí no sangue com um monte de costela quebrada e fui para casa né porque eu ia para onde para o hospital morrer lá já que eu fui na delegacia aconteceu tudo isso então é por aí né eu espero que a a ouvidora aí a ouvidora né e o corrigidor é se só de lá se só de lá se só de lá com o meu caso e veja né se eu posso porque eu voltei a mexer de novo com isso depois da pandemia e o caso está lá em Itaquera porque se a casa é minha eu tenho que ter ela de volta porque minha família está pagando 2.400 de aluguel manter 3 pessoas e eu estou falando de favor muito obrigado obrigado seu Gilson solidarizar aqui com o senhor com a sua fala também já assumi aqui mais uma vez o compromisso de fazer uma ponte para o atendimento o senhor trouxe hoje uma demanda nova relativa à questão da alternância dos profissionais responsáveis pelo atendimento e né mais uma vez aqui sensibilizado sempre com a sua fala naturalmente a nossa atividade é desafiadora porque nem sempre é com o quanto possamos acreditar numa causa e acreditar na justiça do que defendemos não temos a condição de garantir o resultado da nossa atuação mas claro o compromisso sempre de fazer o melhor possível então agradecer aqui o senhor pela presença mais uma vez no conselho superior da defensoria também dar encaminhamento aqui na sequência aos temas que o senhor trouxe então conselheiros e conselheiras feitas essas observações da presidência sobre aqui as manifestações do momento aberto ficam abertas as inscrições para as manifestações dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos então fiquem à vontade conselheiros e conselheiras então a primeira inscrição bom dia Camila Max nossa ouvidora geral com a palavra bom dia a todas a todos conselheiros conselheiras especialmente o momento aqui aberto queria fazer uma saudação em especial para o Anderson que esteve conosco aqui no início da fala senhor Gilson também acho que prestar solidariedade em nome da ouvidoria pela situação relatada vivenciada principalmente com relação à violência sofrida coloco também aqui a ouvidoria à disposição da presidência também para a gente pensar juntos como a ouvidoria pode auxiliar e apoiar nesse caso queria também especialmente aqui saudar a coordenadora geral da associação de servidores e servidoras Cristina me solidarizar também prestar aqui a imensa solidariedade da ouvidoria a perda sofrida na última sexta-feira do servidor Carlos a fala Cristina que você traz aqui hoje é muito importante nos traz atenção e joga a luz cada vez mais na importância da instituição aprofundar cada vez mais de forma contínua a sua atenção com relação aos cuidados da saúde mental e aí em várias perspectivas a Cristina trouxe aqui vários pontos com relação à saúde do trabalhador da trabalhadora que me parece que todos são importantes queria colocar aqui também não só na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora mas também da população usuária e compartilho Cristina temos visto também pós-pandemia se a gente pode falar pós-pandemia mas nesse momento aqui de arrefecimento da pandemia também uma situação cada vez mais grave atingindo a população usuária por conta dessa situação e cenário de isolamento social muitos usuários buscam aqui a defensoria buscam a ouvidoria numa situação de sofrimento mental em que é preciso que a gente também tenha capacitação e qualificação de como que nós vamos lidar com esses usuários qual vai ser a escuta que vai ser realizada com esses usuários como que a gente pode integrar esses atendimentos ao CAM fazer uma escuta interdisciplinar também multidisciplinar e aqui reforço a necessidade claro aqui olhando internamente desse fortalecimento também sempre trazido pelo corredor das políticas de enfrentamento ao assédio moral sexual discriminação ao fortalecimento do Cade me lembro que na última sexta-feira foi muito falado também a importância do Cade cada vez mais ser conhecido a gente tem uma alternância por exemplo dos estagiários muito grande e que é preciso sempre que o Cade seja presente compartilhando seus serviços as suas abordagens enfim me parece que tem várias perspectivas que nós precisamos pensar mas essa é de fato uma questão aqui de suma importância e coloco a ouvidoria aqui em total diálogo com a associação de servidores com a corredoria e também com a administração queria saudar aqui também imensamente a Mayra Ana Bela como falado aqui pela presidência é uma grande parceira não só da defensoria mas que muito me honra dizer que somos parceiras aqui de vida Ana Bela de militância um assunto que se iniciou na semana passada Maíra e agora com seu relato toma mais força ainda que é com relação a necessidade também de aprofundamento e desse olhar sensível com relação a violência sexual de crianças e adolescentes de fato a gente vive um problema absolutamente profundo na sociedade brasileira de violência intrafamiliar em que muitas das vezes as crianças abusadas e violentadas sofrem abusos dos seus pais avós tios numa relação familiar em que a subnotificação gera uma outra camada de problema enfim queria aqui colocar também a ouvidoria nesse diálogo e claro Ana Bela dia 12 de novembro conte com a ouvidoria nessa ação muito importante da rua Cidadã do mutilão social já vi aqui no meu WhatsApp também a gente vai não só participar como também divulgar e aqui fica também a parceria da ouvidoria Maíra se precisar também de algum apoio conte conosco feita na verdade essas saudações aqui iniciais gostaria de dizer que ontem estivemos aqui na quarta edição do ouvidor itinerante visitamos a unidade de Vila Mimosa o terceiro sob defensor público geral também pode estar conosco foi muito interessante essa visita eu pessoalmente fiquei muito bem impressionada ali com o serviço de excelência que é prestado ali pela unidade de Vila Mimosa então queria aproveitar esse momento para parabenizar ali toda a equipe faço isso na pessoa da coordenação o coordenador Felipe Murinelli dos defensores das defensoras na verdade Luciana Kátia Fabiana Priscila dos agentes do Cã Andresa e Paulo do oficial Carlos que não só receberam a ouvidoria de forma muito qualificada e acolhedora mas que nós vimos né Gustavo que toda essa relação harmônica entre os integrantes da unidade reflete de fato no atendimento que é prestado ao usuário a estrutura da unidade também me impressionou de forma muito positiva com o espaço ali de acolhimento para as crianças né o espaço feliz que funciona realmente que as mães conseguem ali deixar os filhos enquanto né estão esperando o atendimento é dito isso né a visita de ontem ela tem seguido né o formato das outras visitas do ouvidor itinerante então o dia começa ali com uma escuta dos usuários das usuárias que estão na triagem então ali é uma oportunidade da ouvidoria conhecer o perfil da população usuária entender por exemplo questões relativas a renda gênero raça salário né renda como eu disse escolaridade e percepções gerais também um ponto que tem aparecido de forma muito frequente não só na unidade de Vila Mimosa mas acho que nas quatro que a gente já realizou a visita é com relação ao tempo de espera de fato os usuários têm colocado que pode ser feita ali uma melhoria com relação ao tempo de espera principalmente na expectativa que o usuário tem porque muitas vezes chega lá às oito da manhã e acaba saindo né depois de três quatro horas e é importante que o usuário possa se organizar saber que aquele atendimento vai às vezes se delongar um pouquinho mais claro que acho que a meta é conseguir né até diminuir um pouco essa esse tempo de espera mas eu acho que fica um pouco aqui a sugestão para a gente conseguir até atualizar o sistema de senhas para que essa informação chegue com mais precisão aos usuários depois desse momento né ouvidoria tem feito uma escuta com a coordenação para entender um pouco ali as rotinas internas as percepções também da coordenação da unidade depois na sequência ouvidoria tem feito uma roda de diálogo com os integrantes servidores defensores estagiários e tem sido também muito interessante por fim a gente acaba numa grande roda coletiva ali com a sociedade civil organizada e ontem participaram ali cerca de 30 movimentos sociais lideranças ativistas advogados populares da região eu trago aqui algumas questões que apareceram tanto com relação às boas práticas como também ali alguns apontamentos da sociedade civil organizada só para ficar no radar que eu acho que são pontos também que reverberam aqui institucionalmente um ponto muito interessante é com relação à gestão e ao fluxo ali que a unidade faz para o atendimento presencial foi muito falado na conversa de ontem que parte expressiva da população de Campinas prefere o atendimento presencial e a gente tem visto diferentes modulações nas visitas que a gente tem feito mas em especial ali a unidade de Vila Mimosa pontuou que muitos usuários preferem o presencial inclusive acabam batendo ali na porta da unidade de forma espontânea para conseguir o agendamento para conseguir o acolhimento e a unidade pontuou a importância de que é um oficial que faz esse primeiro acolhimento oficial inclusive que tem até formação jurídica e consegue fazer o agendamento identificar o que é urgente encaixar naquele próprio dia os casos que há essa necessidade um outro ponto que foi muito importante ontem que apareceu nas nossas rodas de diálogo foi uma boa prática que a unidade desenvolve com relação à priorização da oralidade nos atendimentos então por exemplo aquele atendimento virtual que tem uma queda de chat ou a pessoa falta a unidade tem uma prática de ligar logo que o atendimento cai só para instabilidade ou que a pessoa falta e dá continuidade ao atendimento via telefone isso é muito importante porque de fato a gente está falando não só de um cenário de exclusão digital mas de um cenário em que as pessoas também muitas vezes conseguem criar um vínculo uma empatia uma escuta mais acolhedora quando o atendimento ali é feito via telefone uma boa prática que o Cam também compartilhou conosco é atendimento via videoconferência isso é muito interessante porque o chat muitas vezes cria aquele distanciamento e a videoconferência em que pese não seja presencial permite aquela interação mais próxima com o usuário destaco aqui um ponto muito importante que vem também aqui tangenciando os diálogos que a gente vem tido com relação a capacitação dos estagiários a unidade faz capacitações para os estagiários estagiárias duas vezes ao mês então são capacitações para os estagiários da triagem tanto com relação a como se colocar tratar o usuário linguagem apareceu muito ali a importância de linguagem simplificada tentar traduzir o juridiquês então me pareceu muito importante naquela linha de que a gente vem conversando de capacitações continuadas de que também haja um olhar sobre qual é o usuário a população usuária da defensoria que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade que precisa ter um protocolo muito adequado e humanizado de atendimento por fim falamos muito também com relação a avaliação financeira e a unidade aplica ali uma prática muito interessante com relação a simplificação da avaliação financeira ao tentar não de fato utilizar ali as consultas ao BACEN o prazo ali de validade de um ano para que aquele usuário que retorna à instituição não precisa passar novamente por todo o processo de entrega de documentação e aqui entrando nos pontos mais falados pela sociedade civil organizada foi muito falada a importância da atuação em tutela coletiva então trago esse ponto a sociedade civil organizada traz ali trouxe muito fortemente Gustavo um pleito para que as unidades da defensoria especial ali em Campinas consigam organizar a sua atuação mais voltada à articulação social e voltada ali às demandas coletivas então por exemplo um tema que apareceu muito por exemplo foi vaga em creche e que ali além da questão individual tem um problema de política pública educacional e de primeira infância que precisa ser trabalhada numa perspectiva de tutela coletiva e é importante que as unidades estejam em diálogo estejam de portas abertas ali para a sociedade civil organizada além disso queria saudar aqui fazer aqui um registro ao núcleo de habitação e urbanismo que foi muito ali bem elogiado pelo também os participantes da roda de conversa muito porque a unidade de Vila Mimosa conseguiu também identificar a partir de casos individuais que havia uma ação coletiva de moradia e um problema mais macro de regularização fundiária na região então aqui ressalto esse pleito muito cirúrgico trazido pela sociedade civil organizada no dia de ontem ainda um outro ponto que apareceu de forma muito forte é a importância do fortalecimento da atuação na defesa das mulheres em situação de violência doméstica na região de Campinas foi criado um cargo também muito em decorrência de um pleito histórico da sociedade civil organizada das conferências com relação a criação desse cargo e foi ali muito pedido também uma interlocução mais próxima agora uma continuidade desse pleito que foi atendido e que me parece que precisa haver também um fortalecimento nesse sentido por fim queria trazer aqui também já chegando ao fim uma outra demanda com relação às conferências e aqui também trazendo aqui o diálogo que a gente tem tido com o relator do plano de atuação que está aqui nesse conselho superior tramitando nesse conselho superior apareceu uma sugestão com relação aos ciclos de conferência acho que é importante a presença da Anabella uma participante assídua também dos ciclos para a gente conseguir enquanto instituição também aprimorar a metodologia dos ciclos de conferência ter mais espaço para discussão das propostas a gente sabe que às vezes falta espaço mesmo para aprofundar uma proposta para discutir que o ciclo que se inicia também parta de uma reflexão do ciclo anterior que haja um debate de monitoramento para não se partir do zero sempre mas a partir do caldo já anterior do ciclo que foi realizado nos últimos dois anos por fim trago aqui também uma questão que apareceu de forma muito forte ontem com relação ao atendimento da defensoria isso ali a partir da voz ampliando aqui a voz das lideranças que participaram isso vem aparecendo de forma muito recorrente na sua onda de conversa no sentido que muitas lideranças não sabem as formas de contato e as portas de entrada dos usuários na defensoria e acho que isso é muito comum a gente passou mesmo por uma modulação do DEF do 0800 mas tem chegado cada vez mais a necessidade da defensoria conseguir ampliar aprimorar os seus meios de comunicação queria fazer aqui uma sugestão inclusive do DEF do 0800 do agendamento presencial ser divulgado nos meios de comunicação comunitário dessas regiões então nas redes comunitárias nas redes de serviço que haja cartazes por exemplo no CAPS no Fórum sei que certamente já mas como a gente conseguiria ampliar essa comunicação e por fim também houve ontem uma discussão sobre o próprio termo de denegação que muitas vezes é preciso também a gente até simplificar um pouquinho a linguagem do termo de denegação para aquele usuário para aquela usuária conseguir inclusive ter garantido o seu direito de recurso conseguir recorrer de forma mais eficiente de forma mais eficaz então esses pontos aqui eram com relação ao ouvidor itinerante agradeço novamente a unidade de Vila Mimosa agora a gente está enquanto ouvidoria preparando um relatório com diagnóstico e com as propostas que vão ser realizadas e certamente a gente vai compartilhar aqui com esse Conselho Superior esse relatório por fim queria só também dizer e agradecer a primeira subdefensoria pública geral da segunda reunião da comissão permanente de acompanhamento da política Mães em Cárcere de fato tem sido um momento muito interessante de participação direta da sociedade civil organizada nesse momento de reestruturação da política falamos muito né Rafael sobre a importância das ações de educação e direito nas unidades prisionais femininas falamos muito também sobre os fluxos da Mães em Cárcere enfim já temos a nossa próxima reunião eu só queria aqui pontuar de fato a importância dessa abertura dessa permeabilidade da construção conjunta das políticas públicas institucionais com a sociedade civil organizada e com a ouvidoria agradeço também aqui os núcleos o Neijo o NUDEM e o NESC que tem construído conosco essas reuniões agradeço também a corrigidoria que esteve na ouvidoria a corrigidora auxiliar Mariana Delquiaro esteve na ouvidoria segunda-feira pudemos falar um pouco também sobre práticas próximas nossas de recebimento de reclamações de usuários boas práticas agradeço porque esse contato próximo ele é muito importante para a gente alinhar os fluxos e também até conseguir pensar em como a gente olha para os dados tanto da corrigidoria e para a ouvidoria da ouvidoria de maneira conjunta e por fim só informo também que quinta-feira a ouvidoria estará na unidade de Osasco eu não conheço a unidade de Osasco poderei conhecer entender um pouquinho também a dinâmica de atendimento e estou em contato tanto com a coordenação regional e agora também vou fazer contato com a coordenação da unidade para colocar a ouvidoria ali à disposição da unidade então acho que eram esses os informes mais gerais se me permite só um breve a parte no finalzinho da sua fala sou relator do plano de atuação como todos sabem já estou com o voto quase pronto estamos mantendo esse diálogo o conselho consultivo também tem ajudado sobre a questão de incluir propostas aprimorar a redação das propostas tem ajudado muito também com o apoio dos núcleos sobre essas propostas e também estou aberto para conversarmos sobre essas propostas de mudanças dos ciclos de conferência apesar de não ser o objeto do plano de atuação é sempre bom a gente trazer isso no voto para iniciar a discussão no conselho então continua aberto aí para o diálogo obrigado Camila Leonardo na sequência tem um comentário se farei ao final Camila Leonardo o próximo inscrito é o conselheiro Júlio César Tanone bom dia Júlio com a palavra bom dia Rafael bom dia demais conselheiros é uma intervenção bastante rápida de um assunto que me foi encaminhado por colega da unidade de Ribeirão Preto e o tema envolve o regime jurídico a trajetória e a avaliação de desempenho dos estagiários de direito a colega faz uma ponderação a respeito do prazo mínimo de avaliação que hoje é de seis meses ela entende que o período trimestral seria suficiente para avaliação e manutenção ou não do estudante no quadro de estagiários das unidades ela relata uma série de problemas enfrentados especialmente nos últimos nos últimos meses basicamente que dizem respeito a baixa baixa rendimento e desenvolvimento desses estagiários diz também que há um déficit na formação original na formação básica do estudante e que impacta diretamente prejudicando a qualidade do atendimento que é desenvolvido ela diz também da necessidade de termos uma política de recepção e formação da linha do que inclusive falávamos na sessão passada Rafael a respeito existe um projeto nesse termo já em curso bastante adiantado a propósito então a colega encaminha aqui para esse conselho a necessidade de reavaliarmos esse prazo mínimo de seis para três meses o que no primeiro momento conselheiros tem a partir desse conselheiro o mesmo entendimento tem a mesma compreensão uma vez que no contexto atual em que nós temos essa sistemática de recepção de atividades de desenvolvimento e acompanhamento hoje nos permitiria sim no prazo menor de três meses e não seis avaliarmos as condições do estudante de seguir ou não no estágio especialmente como eu disse no atual contexto ela então faz várias ponderações a esse respeito as dificuldades que isso tem impactado bastante que inclusive a unidade se dedicou a o seu concurso local concurso regional a incluir uma fase uma parte da prova escrita inclusive os colegas teriam se dedicado a fazer essa correção e identificaram as palavras da colega um número bastante significativo de analfabetismo funcional desses estudantes que estavam se submetendo às provas o que evidentemente aqueles que são acabam aprovados acabam trazendo também essa dificuldade essa limitação para o dia a dia das unidades então ela faz esse registro pede então para que o conselho se debruze sobre esse tema eu vou fazer aqui desde logo esse ponto para a administração para que em breve a gente possa então revisitarmos novamente a deliberação que trata do assunto e podemos então avançarmos nesse tema basicamente é isso presidente meu ponto hoje é só esse assunto agradecer pela oportunidade de devolver a palavra obrigado conselheiro Júlio Tanone das boas-vindas aqui representando a Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos Aline Penha bom dia com a palavra bom dia Rafael bom dia conselheiras conselheiros primeiramente eu quero manifestar o meu pesar pelo falecimento do servidor Carlos Alberto e eu quero reforçar as falas das DPSP no sentido da importância realmente da gente debater e avançar na construção de uma política institucional para saúde mental especialmente nesse cenário pós pandêmico não sabemos ainda que todos os estudos já mostram vários estudos já mostram um agravamento dessas questões de burnout de ansiedade e toda a necessidade da gente ter maior conscientização e acolhimento dessas questões eu também quero justificar a ausência aqui do Rafael Galatti do Luiz Felipe e da Jordana que hoje estão no encontro com colegas da unidade da regional São José dos Campos essa é a primeira de uma série de reuniões que faremos com as unidades do interior e do litoral a ideia é que ao longo desses dois anos consigamos visitar todas as unidades então hoje nesse momento eles estão nesse encontro com os colegas da regional São José dos Campos por isso eu estou representando a associação na sessão sobre os informes da associação eu quero só registrar que na última sexta-feira o STF começou a votação ao julgamento do uma das três das três ADIs que tratam da reforma da Previdência a emenda constitucional 103 de 2019 a ANADEP foi a primeira entidade a ingressar com ADI contra tópicos da reforma o relator ministro Barroso votou pela procedência da ação o ministro Edson Fachin apresentou um voto divergente mas o julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Lewandowski a APADEP e a ANADEP vão continuar acompanhando esse julgamento e por fim eu queria convidar as associadas para participarem do clube de leitura Leia Mulheres que é uma iniciativa da nova diretoria das mulheres que foi idealizada pela diretora na Renta Prata a ideia é realizar encontros periódicos virtuais para debater livros trechos ou contos escritos por mulheres e se possível com a participação das autoras inicialmente vamos começar com o livro da livros escritos por defensoras e a primeira será a Maria Fernanda Amalho com o livro quem está vivo levanta a mão e quero deixar aqui esse registro e devolvo a palavra obrigada parabéns pelas iniciativas Aline muito bem vindo aqui mais uma vez na sequência temos inscrita a conselheira Erika Leone bom dia com a palavra bom dia a todas e todos primeiro eu gostaria também de lamentar muito o que aconteceu com o servidor da defensoria pública uma situação como essa acho que traz a necessidade existente de que a gente passe a olhar com mais atenção e pensar em estratégias de acolhimento dos nossos profissionais acho que essa temática é muito nova e a gente precisa se apropriar dela e instituir protocolos e formas de atuação nos termos de gestão mesmo como a Cristina falou a gente precisa capacitar os nossos profissionais e defensores públicos defensoras e defensores públicos e os próprios servidores também para que a gente possa lidar com esses tipos de situação e a gente estava até conversando agora há pouco estava conversando com o conselheiro Allan que muitas vezes a gente coloca essas situações em extremos ou a pessoa está doente incapaz para trabalhar ou ela está super bem e capaz para trabalhar mas existe um meio termo em que muitas vezes o trabalho pode ser um ambiente que vai enfim ajudar na recuperação da pessoa em termos de saúde mental mas não necessariamente com uma dedicação integral então talvez uma fase de transição de um acompanhamento mais próximo para que essa pessoa esse servidor ou defensor e defensora passem por um processo de adaptação no retorno ao trabalho para que seja feito de uma forma mais tranquila e saudável e acho que questão de saúde mental veio muito à tona com a pandemia mas é uma questão que já existia antes a gente precisa pensar na toxicidade do ambiente de trabalho a gente transformar o trabalho num lugar em que não seja uma fonte de ansiedade constante e sofrida pelos nossos profissionais e eu acho esse um desafio muito grande na defensoria pública porque a gente lida com uma demanda de massa então todos os profissionais que estão ali no dia a dia e tem que lidar com muita gente muitas demandas e várias entregas a gente tem que entregar 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 muitas vezes isso gera ansiedade que pode acarretar num burnout numa depressão muitas cobranças os servidores se sentem esgotados a gente escuta muito isso então acho que a gente precisa começar a avançar nesse aspecto né em relação ao que foi trazido pela Maíra e pela Anabela elas não estão mais aqui mas eu sou relatora de um processo que foi apresentado pelo Núcleo de Infância e Juventude que trata da dispensa da avaliação financeira no caso de crianças e adolescentes vítimas de violência eu estava esperando um momento adequado para eu pautar esse processo e eu acho que com a Anabela já veio aqui na semana passada hoje viu a Anabela e a Maíra e eu me comprometo a pautar esse processo para a semana que vem para a apreciação deste colegiado eram essas as colocações que eu tinha para fazer agradeço devolvo a palavra obrigado Érica na sequência o próximo inscrito pelo que eu vejo aqui no chat eu acho que por hora é o último é o conselheiro Davi Depné bom dia com a palavra bom dia presidente bom dia a todas bom dia a todos eu queria inicialmente também registrar aqui minhas condolências meus sentimentos aos familiares e amigos do servidor da Defensoria Pública Carlos Alberto Gomes Barros saudar também a associação de servidoras e servidores da Defensoria Pública pela atuação dirigente eu sei que esteve na sexta-feira durante longo parte do dia envolvida com essa situação junto com o CAD também com outros órgãos da Defensoria de fato o tema que a Cristina aborda é um tema que desde o meu primeiro dia na corredoria tem me preocupado bastante em relação a essa a forma de acolhimento dos profissionais que atuam na Defensoria Pública e tem que estar bem para poder atender bem o usuário e a usuária e é fundamental que haja esse olhar interno em relação a as condições não só de trabalho físicas mas a condição de saúde mental também dos profissionais que atuam na instituição então é uma importante reflexão num triste momento mas é uma importante reflexão para que essa preocupação se torne cada vez mais concreto acho que o CAD é um grande exemplo de uma atuação exitosa como disse a Cristina em relação a uma inovação que a Defensoria Pública implementou e eu acho que a partir do CAD outras mudanças significativas podem ser feitas na instituição em relação a essa a esse olhar mais atento a gestão de pessoas na Defensoria Pública então gostaria de mais uma vez registrar aqui as minhas condolências e meus sentimentos também gostaria de parabenizar a Ouvidoria eu acho que esse projeto que a Ouvidoria tem seguido que começou lá atrás com a Ouvidoria na área e agora a Ouvidoria itinerante é fundamental porque ele traz um arejamento um olhar uma perspectiva do usuário e da usuária sobre o atendimento da Defensoria não só sobre o atendimento na perspectiva do atendimento individual mas do formato de atendimento eu acho que quando isso é olhado de maneira ampliada vai além do caso concreto além de uma situação individual que chega no atendimento e muitas vezes para na Ouvidoria através de uma reclamação mas dessa forma é possível olhar todo o fluxo do atendimento feito por humanidade e a partir desse olhar inclusive permitir que boas práticas sejam replicadas eu acredito muito que às vezes por mais que a gestão e a experiência que eu tenho de gestão mostra que nós percebemos no dia a dia boas práticas mas às vezes é difícil conseguir fazer com que elas sejam replicadas porque há processos internos próprios das unidades quando a Ouvidoria vem e traz esse olhar e exalta essa situação como foi feito agora em relação a Vila Mimosa eu acho que isso traz até um anseio maior para que essas situações possam ser repetidas em outros locais então acho que isso é fundamental e eu acho que é um papel muito importante que a Ouvidoria faz nessa busca de um aperfeiçoamento permanente da Defensoria Pública para além do acolhimento permanente de reclamações que claro é também dos papéis que a Ouvidoria desempenha mas eu acho que isso acrescenta um ingrediente muito mais complexo e muito mais efetivo do ponto de vista de transformação do nosso funcionamento do nosso dia a dia e acho que isso vai ser fundamental nesse processo que nós começamos agora de rever a atuação institucional a partir desse como você disse Camila não ao fim da pandemia ainda mas é um processo de abrandamento muito significativo da pandemia e como nós vamos trabalhar para que as novas práticas que foram permitidas pela tecnologia convivam com um bom atendimento do usuário eu defendo eu enquanto defensor público e também enquanto corredor eu defendo que o olhar do trabalho que eu acho que é um trabalho que tende a ser para um caminho que consiga mesclar um trabalho tecnológico remoto mas ao mesmo tempo com um trabalho presencial ele seja focado especialmente na perspectiva do usuário não pode ser focado na perspectiva do defensor da defensora não que não seja importante olhar também para o defensor para a defensora para o servidor para a servidora mas o usuário é a peça fundamental para que nós possamos estabelecer qual é o formato adequado de trabalho para conseguir acolher aquele usuário que não possui condições técnicas de realizar esse atendimento de maneira virtual na defensoria pública e para que esse usuário que venha de maneira presencial não tenha um ônus de esperar mais tempo pelo atendimento do que ocorria antes da pandemia eu acho que esse é o grande é o grande desafio que a instituição tem adiante de si que é como lidar com esse modelo que talvez permita inclusive uma capilaridade maior da defensoria pública do ponto de vista de expansão institucional mas ao mesmo tempo sem perder esse contato físico com o usuário que é fundamental para a formação da própria personalidade da instituição a personalidade da instituição ela decorre do contato individual com o usuário e com o usuário da defensoria pública é isso que nos forma e é isso que nos diferencia enquanto órgão no sistema de justiça então eu acho que é fundamental esse olhar que a ouvidoria traz eu queria mais uma vez parabenizá-la por esse projeto pelos relatos que você traz ao conselho em relação às quatro etapas que já ocorreram em relação à defensoria itinerante são só etapas que mostram primeiro como a defensoria apesar das dificuldades tem realizado um trabalho muito interessante com dedicação dos colegas com criatividade de todos os envolvidos nesse processo e ao mesmo tempo com as melhorias necessárias que todos nós especialmente aqui órgãos da administração superior temos que nos envolver para que seja possível aprimorar coletivamente para que todos possam aproveitar as melhores práticas que forem analisadas pela ouvidoria e também por quem ainda falando de ouvidoria agradecer a ouvidoria por essa parceria em relação a esse trabalho conjunto que tangencia ouvidoria e corrigidoria que é justamente no acolhimento das reclamações não sei se todos sabem mas a corrigidoria acaba recebendo também as reclamações que muitas vezes vão para ouvidoria e o usuário acaba tendo às vezes fazendo reclamações dos dois órgãos então uma preocupação nossa foi tentar canalizar esse fluxo que a gente está tentando fazer agora a ouvidoria em breve vai editar graças ao apoio da CTI um programa de acolhimento mais adequado dessas reclamações e a corrigidoria quer seguir nessa mesma linha dialogando com a ouvidoria para garantir uma evitar que esses processos se sobreponham que haja um fluxo adequado dessa reclamação e que a corrigidoria seja acionada numa segunda etapa não numa primeira etapa que o papel é da ouvidoria mesmo nesse caso de acolher o usuário e de levar aos órgãos competentes as demandas que envolvam a sequência dessa reclamação então parabenizar a ouvidoria por esse compartilhamento de estratégia que também nos preocupa bastante e é um outro ponto de atenção da corrigidoria muito obrigado boa palavra presidente obrigado conselheiro Davi na sequência o conselheiro Luiz Felipe também inscrito aqui o conselheiro Gustavo Minatel então conselheiro Luiz Felipe bom dia com a palavra obrigado presidente como podem notar eu estou com a voz um pouco comprometida hoje mas eu não poderia deixar de falar e lamentar a perda do servidor Carlos servidor com quem trabalhei na regional criminal quando nem era classificado naquela regional mas foi designado pelo então defensor geral para fazer um trabalho lá e lamento profundamente o conselheiro Davi de Piné tem trazido esse tema desde a a sua proposta de atuação na corrigedoria a questão de trabalho com a saúde mental dos servidores servidoras defensoras e defensores enfim fica aqui o meu registro pelo regulamento pela perda do servidor Carlos e da forma com que as coisas aconteceram presidente eu aproveito aqui a minha fala para saudar as colegas e os colegas do segundo concurso que completaram 15 anos no último dia 15 de setembro e as colegas e os colegas do terceiro concurso que completaram também recentemente 12 anos de carreira então nós estamos para lançar o edital do nono concurso então saúdo aqui as colegas e os colegas aprovados no segundo e no terceiro concursos presidente e como registro aqui como uma especial manifestação a atuação dos núcleos especializados do núcleo especializado da cidadania e direitos humanos em relação a habeas corpus obtido em favor do psiquiatra que faz um trabalho similar ao doutores da alegria na região da Cracolândia lamentar a maneira truculenta com que tenha ocorrido a interrupção desse trabalho socialmente de extrema relevância e também saudar os colegas da unidade Ipiranga pela suspensão da reintegração de posse de 120 famílias obtidas aqui na região ali de competência daquele fórum regional na capital eu então fico aqui esses dois registros como os meus destaques da semana presidente eu estou sem voz eu vou parar por aqui devolvo a palavra obrigado conselheiro Luiz Felipe conseguimos ouvi-lo perfeitamente aqui já passo na sequência então bom dia conselheiro Gustavo Minatel com a palavra bom dia presidente bom dia a todas e a todos gostaria também de lamentar demonstrar meus sentimentos pelo Carlos da pessoa da Cristina que está aqui de fato é uma questão institucional preocupação hoje com relação à saúde mental de todas as servidoras servidores defensores e defensores também agradecer a ouvidoria geral pela oportunidade ontem estivemos no projeto da ouvidoria geral ouvidoria itinerante na unidade da Vila Mimosa em Campinas agradecer o Felipe coordenador da unidade a Luciana Fabiana Priscila a Kátia que foi por muito tempo coordenadora também os agentes Andresa Paulo desempenham um trabalho extraordinário e ao oficial Carlos que esteve mais presente ali conosco contribuiu nas falas dos servidores nessa roda interna como disse a ouvidoria geral foi muito proveitoso alguns pontos eu acho até impressionante como desses encontros os dados que estão sendo produzidos pela ouvidoria serão importantes inclusive para o planejamento institucional então não apenas do ponto de vista das boas práticas que são muito importantes que assim que a gente verifica consegue replicar em outras unidades fazer algumas correções mas o planejamento em si pode pode ser pautado muito desses dados que estão sendo produzidos nessas reuniões nesses encontros da ouvidoria itinerante aproveitando que o Allan está aqui para benizar pelo trabalho do núcleo de direitos humanos muito muito forte mesmo a presença dos movimentos ressaltando o trabalho do núcleo de direitos humanos nós tivemos uma atuação brilhante em Sumaré e depois outras com a participação da Vila Mimosa e do núcleo de direitos humanos então parabéns desculpa habitação habitação Allan fantástico seu trabalho muito reconhecido todos os movimentos muito presente não só o núcleo de habitação como também o NUDEM muito elogiado pelos movimentos sociais que participaram de maneira muito ativa pela criação do cargo JVD que hoje está em funcionamento há pouco tempo foi provido e esse foi um pedido mesmo dos movimentos da sociedade civil que uma aproximação alguns eventos que alguns eventos fossem realizados para aumentar a estreitar os laços ter em contato com o NUDEM ontem hoje a gente está conversando para fazer realizar alguns eventos com com a rede com a sociedade civil de aproximação de apresentação do cargo apresentação dos fluxos então assim de fato esse projeto tem ajudado para a correção como eu disse correção de alguns aspectos de rumos e para fins de planejamento o tema da expansão foi levantado ali também do que se espera da defensoria para os próximos anos atuação coletiva atuação individual todas elas levantadas acho que é um ponto que a gente precisa ouvir e ter essas considerar esses esse clamo da sociedade civil no momento adequado agora no conselho superior neste debate e com relação às boas práticas é muito muito legal mesmo a unidade faz preza muito pela oralidade tem alguma dificuldade com relação ao chat que tem hoje uma estabilidade muito mais razoável muito mais segura mesmo depois da possibilidade de atendimento pelo WhatsApp mas tem em alguns momentos quando cai o usuário tem alguma dificuldade a unidade telefona faz o atendimento por telefone e tem essa preocupação também com relação a atendimento presencial então são essas breves palavras gostaria de agradecer presidente agradecer mais uma vez a ouvidora geral pela oportunidade pelo trabalho que vem sendo realizado obrigado presidente obrigado conselheiro Minatel na sequência do bom dia aqui e já passo a palavra ao conselheiro Rafael Camarão bom dia presidente bom dia aos colegas muito obrigado em primeiro lugar presidente eu vou aproveitar o gancho aqui que o conselheiro Júlio deixou quando ele tratou sobre a questão do estágio da graduação específica que ele mencionou e vou anotar em primeiro lugar antes de começar a minha fala como coincidem não raras vezes os meus focos de atuação com os focos de atuação do colega Júlio como representante do interior eu sou representante formalmente do nível 1 mas somos dois colegas que trabalhamos no interior do estado é natural que isso aconteça e mostra também a diversidade das realidades que enfrentamos na capital região metropolitana nas comarcas um pouco maiores e nas comarcas um pouco menores como é o caso aqui de Tupã então é natural é bem comum e importante que isso aconteça para mostrar que a gente precisa ter um espaço democrático como esse aqui do colegiado para dar voz a todas essas necessidades por mais plurais que sejam e no que diz respeito ao estágio propriamente dito presidente é um dos meus objetivos como conselheiro no decorrer desse mandato dos dois anos é propor uma regulamentação que seja uníssona em relação às diversas modalidades de estágio que nós temos os estágios do ensino médio estágio da graduação administrativa da graduação do direito e agora estágio da pós-graduação além do estágio de graduação dos agentes do CAM da equipe multidisciplinar que ficam vinculados aos agentes do CAM sem nenhuma pretensão de modificar materialmente as questões que eu acredito que já estão bem sedimentadas e funcionam muito bem com exceção desses detalhezinhos como o Júlio mencionou a gente poderia pensar em reduzir o prazo de avaliação dos estagiários mas com o objetivo de facilitar com a compilação dessa regulamentação facilitar consulta e entendimento do funcionamento dos programas de estágio por parte dos coordenadores eu sou coordenador de unidade tenho bastante dificuldade com isso mas também por parte dos estagiários eu acredito se a gente conseguisse tratar disso num diploma único facilitaria bastante tanto a nossa função administrativa quanto o exercício do estágio por parte dos estagiários que ingressam na instituição independente dessa proposta dessa ideia que eu tenho de trazer aqui para o colegiado essa regulamentação em um único diploma eu gostaria de questionar o senhor presidente sobre dois pontos dos programas de estágio que a gente estava acostumado a executar antes do período da pandemia mas que agora me parece que estão funcionando de uma maneira um pouco diversa no que diz respeito à aplicação das provas discursivas por parte da unidade excetuada aquela possibilidade que tem sido executada mesmo dos concursos emergenciais antes da pandemia a gente era questionado regularmente sobre o interesse em realizar provas discursivas preparadas pelos próprios colegas da unidade e me parece que esse procedimento não tem sido feito mesmo com o encerramento desse período mais crítico da pandemia e também a retomada das provas objetivas presenciais quando for o caso porque embora a gente tenha tido essa necessidade era muito melhor fazer a prova objetiva online do que não fazer prova nenhuma naturalmente eu tenho um pouco a impressão que o modelo de seleção com provas objetivas online em que a zero fiscalização da participação dos candidatos tem dificultado um pouco a qualificação dos estagiários que ingressam na instituição não são poucos os casos dos colegas que elaboram questões discursivas que são aplicadas também de maneira remota e que são obrigados a zerar as respostas porque são nitidamente copiadas de sites de conteúdo jurídico da internet então independentemente da forma como a gente vai aplicar essas provas perdão no modelo se vão ser provas discursivas ou provas objetivas talvez a gente pudesse já retomar essa aplicação presencial para qualificar como era antes o processo de seleção dos estagiários também gostaria presidente de registrar aqui mais uma vez o meu mais sincero elogio a disposição e o empenho dos colegas do Nesc na realização de diversas inspeções nas unidades penitenciárias da quinta rage com o objetivo entre outros é claro de obter dados acerca das alas prisionais de regime fechado e que foram adaptadas recentemente pela SAP para o cumprimento de pena em regime semiaberto todos já sabemos e conhecemos já de longa data o empenho a dedicação que os colegas do Nesc sempre demonstraram historicamente mas nesse caso em específico eu quero fazer o registro aqui porque eles conseguiram se organizar para fazer dois blocos de três inspeções em dias consecutivos então na semana passada estiveram aqui na região oeste do estado fizeram inspeções em três unidades e essa semana também fizeram fizeram duas na quarta e na quinta e hoje estão nesse momento fazendo inspeção em mais uma unidade penitenciária é muito difícil muito cansativo desgastante eu tive a oportunidade de apoiar a execução dessa tarefa na quarta-feira na penitenciária de Oswaldo Cruz nunca fiz parte do Nesc nunca tinha participado de uma inspeção foi a minha primeira vez foi uma experiência incrível muito intensa inclusive mas também percebi como é de fato muito cansativo muito desgastante do ponto de vista físico e também mental então fica aqui o meu registro do elogio a dedicação que eles sempre demonstraram mas que agora com essa nova forma de fato me parece que é a primeira vez na história que isso acontece a repetição em três dias consecutivos de inspeções da maneira como tem sido feita realmente é digno de nota também presidente quero aqui mencionar o acerto que o colegiado teve ao discutir ainda que em abstrato e apenas superficialmente na sessão da semana passada a questão do plano de expansão porque nós fizemos um debate inicial ainda muito incipiente mas nós conseguimos sim passar o recado para a carreira de que está na hora de começar a discutir isso e que precisamos aprofundar essas discussões e que vamos precisar de fato da atuação de todos os colegas da opinião e da participação de todos eles e depois da sessão da semana passada vários colegas enviaram mensagens tratando do plano de expansão com ideias e sugestões muito valiosas demonstrando que eles também estão muito atentos a essa questão que de fato vai ser crucial para os próximos anos da nossa instituição e isso demonstra sem sombra de dúvidas que a gente acertou ao abrir os debates sobre a expansão antecipadamente para que a gente consiga ter bastante tranquilidade e bastante tempo para qualificar esse debate por fim presidente vou registrar aqui também o início das atividades da central de execuções de multa penal que passou a ter vigência no dia 22 de setembro na última quinta-feira ontem com alguns colegas designados para prestar esse auxílio em três comarcas que estavam em uma situação mais crítica a gente já falou bastante disso no decorrer das últimas semanas a gente tem uma expectativa muito alta de que esse modelo realmente traga bons frutos é uma mobilização de diversos órgãos da instituição a sociedade criminal o núcleo de situação carcerária o núcleo de segunda instância a ouvidoria o grupo de estudos os colegas envolvidos diretamente na atividade enfim há uma série de pessoas e colegas trabalhando diretamente nesse assunto com o objetivo de melhorar o desempenho digamos assim jurisprudencial da nossa atuação na última reunião do nosso grupo de estudos a gente tratou desse assunto deliberamos inclusive a realização de uma reunião envolvendo todos esses atores que estão se debruçando sobre a questão da multa penal para qualificar organizar talvez um pouco melhor o atendimento das unidades que fazem parte da central porque é um modelo novo de atuação que a gente está inaugurando com essa central de defesa de multa penal que mescla a atuação dos colegas na atividade processual propriamente dita com a formulação das petições de defesa e assim por diante mas que algumas atribuições seguem sob responsabilidade das unidades como a questão administrativa de distribuição das intimações mas acima de tudo o atendimento aos usuários e a gente precisa ajustar de uma maneira um pouco mais simbiótica esse fluxo de informações esse fluxo de trabalho entre a unidade local os colegas que estão lá localmente nas unidades que recebem esse apoio e os colegas que vão executar essa tarefa na central de defesa de multa e me parece que no grupo de estudos estavam todos esses órgãos presentes a gente trabalhou essa questão do fluxo de atendimento a gente deliberou a realização de uma reunião com os representantes das unidades e os representantes da central para a gente conseguir montar esse fluxo considerando também as peculiaridades de cada uma das unidades eu acho pouco provável que a gente consiga criar um modelo de atendimento ao público que valha para todas as três unidades presidente prudente certamente tem uma conjuntura muito diferente da VEC e da capital e eu acredito que no decorrer dos próximos dias talvez das próximas semanas a assessoria criminal deve encabeçar essa mobilização talvez o NESC enfim para a gente conseguir criar esse modelo esse fluxo diferenciado tendo em vista a conjuntura nova que a central de defesa de multa encabeçou presidente era essa minha contribuição no expediente de hoje muito obrigado Obrigado Conselheiro Rafael Camarão temos aqui duas inscrições Conselheiro Alan Conselheiro Minatel pediu a palavra para um ponto adicional então inicialmente Conselheiro Alan bom dia com a palavra Bom dia a todos e a todas breves considerações primeiro queria agradecer novamente as menções ao núcleo de habitação tanto pela Ovidoria quanto pela Terceira Sub registrar a guisa de homenagem a potente atuação da unidade Vila Mimosa é uma unidade extremamente coesa e que tem uma atuação muito harmônica nas ações coletivas tanto de divisão de trabalhos quanto de compartilhamento do próprio atendimento coletivo que reserva diversas dificuldades então é de fato uma unidade muito exemplar nessa atuação da defensoria eu relembro que houve duas decisões muito importantes do STJ que foram objeto de atuação da unidade Vila Mimosa no campo dos conflitos fundiários principalmente no questionamento tanto da intervenção da defensoria pública quanto na necessidade de um ciclo citatório mais efetivo de ocupantes então deixar aqui novamente as minhas homenagens à unidade Vila Mimosa dizer que a região ali de Campinas ela é ela é bastante há muitos conflitos fundiários ali na região tanto conflitos de natureza rural quanto de natureza urbano-rural né aquele urbano aquele rural que é próximo de centros urbanos né que é uma mudança inclusive de alguns núcleos inclusive do MST que guardam também essa essa característica agora de também de abrigar trabalhadores urbanos e não apenas agricultores pequenos agricultores então tanto região de Sumaré Cidade de Sumaré Hortolândia Valinhos e aí pensando na tutela coletiva e um e como a gente iniciou ainda de que ainda que de forma incipiente essa essa discussão relembrar que nós né na no ciclo de expansão passada nós implementamos os dois primeiros cargos regionais de habitação urbanismo na região do ABC e de Osasco é houve uma crítica que não que não é bem uma interiorização ainda né porque os primeiros cargos ainda ficaram na região metropolitana e eu lembro que o conselho cogitou também da criação na região de Campinas em razão tanto dos índices de vulnerabilidade quanto do número de conflitos que já eram assumidos pelo núcleo é e além de Campinas né essa demanda vem muito dos movimentos sociais de Ribeirão Preto também que que também foi uma uma das regiões cogitadas pelo conselho então levando em consideração que o conselho já deu uma primeira vertente de expansão dos núcleos especializados ou da interiorização da tutela coletiva mais especializada lembrar que esse é um modelo que o que o conselho superior adotou naquele momento e que seria inclusive um descompasso não adotar também esse modelo sem prejuízo de pensar em outros modelos complementares ou em paralelo mas em outros cargos regionais de habitação lembrando que isso tudo sempre pensando nos núcleos né porque também não adianta uma tutela coletiva sem um pensamento especializado e de um conhecimento especializado que os diversos núcleos tem né então a tutela coletiva interiorizada principalmente é muito importante mas também a valorização e a potencialização dos núcleos especializados são importantes para pensar na atuação estratégica e estrutural da defensoria pública inclusive no interior então acho que esse debate é muito importante e eu também queria retomar essa memória da expansão anterior e relembrar que também nós temos um compromisso enquanto conselho de adotar cargos também regionais de habitação e urbanismo seja na região de Campinas ou em outras regiões que guardam essa característica de terem muitos conflitos fundiários e situações de precariedade habitacional assentamentos informais no sentido da proteção também do direito à moradia cidade e da luta agrária obrigado obrigado conselheiro Allan então conselheiro Minatel novamente obrigado presidente não é só um registro com relação a capacitação dos estagiários que hoje que algumas unidades realizam de maneira esporádica geralmente às sextas-feiras em alguns dias nós teremos também de maneira mais centralizada um treinamento uma capacitação e agora em breve com a possibilidade de a concomitância a saída dos estagiários os que estão saindo terão ainda alguns dias de atuação junto aos novos isso vai possibilitar vai potencializar o nosso a organização das unidades aquela transmissão de informações entre quem está saindo e chegando acho que o presidente vai falar um pouquinho mais também sobre isso obrigado obrigado ponto importantíssimo então era uma parte é uma parte então bom dia conselheiro Leonardo Paula fala com a palavra agradeço presidente desculpa pelo mal entendido pedi a palavra de forma breve apenas para em nome da regional criminal unidade que regional na verdade que eu estou lotado atualmente prestar minha solidariedade ao oficial Carlos Alberto ministro Gomes Gomes Barros a todos seus familiares amigos e colegas e também chamar atenção para as questões de saúde mental envolvendo os profissionais da defensoria pública para não me estender apenas vou endossar aqui as falas já dos conselheiros e conselheiras destacando a fala da colega Aline da colega Érica e também da Cristina presidente da associação dos servidores da importância da gente olhar com bastante atenção para essas questões e era só essa a minha fala agradeço e devolvo a palavra obrigado obrigado conselheiro Leonardo Paula agora conselheiro Rafael Português bom retorno aqui ao colegiado bom dia com a palavra obrigado presidente saudar todos saudade enorme aqui de compartilhar essa sexta-feira com vocês felizmente minhas férias se encerraram e aí eu posso novamente aqui estar reintegrado ao colegiado quero aqui me solidarizar e endossar os elogios orientados tanto a atuação do núcleo de habitação que é sempre aqui na pessoa de um dos seus destacados coordenadores o Alan mas a todos os demais inclusive a Thaisa que também faz a coordenação um colega também que ingressou na carreira junto comigo como bem lembrou o nosso conselheiro Luiz Fagundes completamos 15 anos né o conselheiro Leonardo Escófano também tive a oportunidade de irmos juntos para a mesma unidade e nesse sentido parabenizar não só a unidade também de Vila Mimosa uma unidade destacada muito combativa muito participativa mas no curso de habitação quero aqui saudar a associação dos servidores por trazer dois temas de enorme relevância primeiro a questão orçamentária não podemos esquecer que esse é o tema central da nossa instituição nada do que aqui discutimos pensamos nada se realiza se isso não tiver os recursos necessários o planejamento necessário e a lembrança aqui colocada pela associação dos servidores é muito salutar primeiro porque sabemos que a estruturação da instituição o recrutamento tanto de defensores e novos oficiais aqui clamado também pelo pelo Anderson só vão se perfazer com esses recursos então acompanhar acompanhar de maneira estratégica é muito importante e isso lembrando se desdobra em um tema central sempre trazido aqui pela associação dos servidores que é a remuneração dos nossos servidores isso eu sempre coloco deve ser um objetivo estratégico da instituição a ser perseguido e buscado por todos que nossos servidores no mínimo tenham a mesma remuneração que qualquer outro servidor do judiciário é inadmissível que um servidor da defensoria pública ganhe menos que um servidor das outras instituições o que nós devemos buscar é que ganhe mais para que a gente recrute os melhores quadros e para que as pessoas aqui possam se realizar e possam aqui ter uma vida profissional tranquila onde não fique sempre olhando outras instituições e aqui a pessoa possa usar a sua vocação para fazer construir o atendimento à população pobre do estado de São Paulo nesse sentido também eu trago aqui um outro tema também de enorme relevância que são os limites remuneratórios do defensor público é um tema que nós algumas vezes discutimos isso aqui dentro do Conselho Superior é importante lembrar o passo decisivo dado pela Procuradoria do Estado com um parecer que diz expressamente que o teto do defensor público os limites remuneratórios do defensor público se assemelham às dez demais instituições isso também da Procuradoria isso se associa à discussão sobre orçamento e é preciso saber nesse momento que nossa discussão vai se iniciar na Assembleia Legislativa se essas duas questões estão contempladas tanto as legítimas demandas trazidas pelos servidores como a demanda histórica dos defensores públicos demanda que já foi contemplada em outras defensorias públicas do Estado de que os limites remuneratórios sejam similares esse é um objetivo histórico estratégico que a instituição deve a todo mundo buscar e o que eu quero dizer com isso é que apesar de haver um consenso acho que precisamos ver como esse consenso vai sair do papel se isso concretamente está no orçamento quais são as perspectivas da administração quais são as dificuldades que podem se originar de irmos adiante nisso isso tudo tem que ficar bem claro agora para que a gente saiba exatamente como vamos caminhar outro ponto que aqui também quero elogiar o Estado mostra a minha enorme fiquei consternado com a notícia não sabia estava de férias eu me solidarizo aos servidores me solidarizo sabendo e dizendo que não acompanhei esse servidor mas fico triste que de alguma forma não conseguimos ajudar eu acho que a instituição tem sim que se responsabilizar por isso porque não é uma coisa pessoal digo isso primeiro porque tenho acompanhado alguns casos que as pessoas me relatam e às vezes até pessoalmente eu posso dizer aqui que durante a campanha eu tive a oportunidade de conversar com vários colegas colegas que eu não conversava há muito tempo e nessas conversas eu até discuti com isso com outras pessoas eu percebi que as pessoas realmente estão afetadas e foram impactadas pela pandemia existe o impacto social que é esse afastamento mas existe o impacto mesmo relacionado à saúde não sou um estudioso sobre o tema mas o que nós percebemos e há notícias disso de que a própria doença ela impactou na vida das pessoas impactou na vida na saúde mental das pessoas alguns dos reflexos efeitos colaterais daqueles que tiveram a doença é em alguns casos isso está sendo estudado é o desenvolvimento também de problemas de saúde mental o que eu quero dizer é que esses fatos não são aqui talvez nessa tragédia a gente consiga discutir algum ponto e a gente possa imaginar pelo menos foi aquela pessoa e pelas circunstâncias pessoais dela isso pode ter acontecido não o que eu vejo daquilo que eu conversei com os servidores e com os defensores públicos que isso está presente em toda instituição eu fiquei assustado eu tinha ficado muito tempo sem participar ativamente das atividades mais políticas da instituição e fiquei surpreendido de pessoas que conviviam comigo como se foram afetados pela pandemia o que eu quero dizer com isso que aquilo que nós estamos discutindo aqui foi um consenso geral de todos que isso é um problema muito mais grave é um problema que talvez a segunda e a terceira possam perceber mais diretamente no seu dia a dia e é um problema que a instituição tem que dar uma resposta uma pronta resposta para que isso não torne um problema pior eu acho que nós temos que cuidar muito do nosso usuário temos que fazer o que for possível para garantir seu direito ser buscado na justiça mas eu acho que nós temos que cuidar muito muito bem dos nossos servidores dos nossos oficiais dos nossos agentes dos nossos comissionados e dos nossos defensores sem isso nós não vamos fazer nada sem isso nós não conseguimos ajudar ninguém e isso é um problema sério eu estou aqui eu sei que aqui todos nós estamos consternados com o problema que aconteceu mas o que eu estou querendo dizer aqui é que há um problema muito maior há uma epidemia silenciosa na instituição afetando muitas pessoas em baixa mediana alta intensidade cada um com essas características cada um com essas peculiaridades é claro que isso vai rebater muito mais forte nos oficiais por conta de toda a complexidade da nossa vida social econômica em especial vivido nesse momento de grave crise econômica no país eu acho que é claro colocar esse assunto no ar sem apresentar nada de concreto não parece ajudar muito mas o que eu quero aqui me comprometer e com os outros que são interessados no tema é de buscarmos pequenas soluções concretas para isso algumas coisas nós falamos hoje aqui mas o que eu quero primeiro é que as pessoas que se sentem assim na instituição não se sintam constrangidas de dizer que estão se sentindo assim e que elas possam encontrar na instituição um canal e um caminho para resolver esse problema digo isso até para aqui parabenizar novamente tanto a fala aqui do nosso usuário Gilson quanto a fala da primeira sub em dar encaminhamento em ouvi-lo ativamente o que eu quero dizer é que nós como instituição temos que tentar e garantir que Gilson seja ouvido e buscar a melhor solução para ele que ele se sinta ainda a vontade de vir aqui todas as sextas-feiras e falar e sentir a vontade de aqui falar e parece que para ele nós somos a última porta sei que ele apresenta aqui uma complexidade de problemas que nos parece que não são todos da defensoria pública mas acho que são da defensoria pública acho que vale a pena a gente se esforçar ao máximo não quero colocar isso nos ombros da primeira sub na verdade eu estou elogiando por não fechar essa porta não fechar essa porta de buscarmos e tornar isso um marco que as pessoas sintam no estado de São Paulo que a defensoria pública é um órgão onde as pessoas podem vir serão ouvidas buscaremos encontrar a solução dessa é um marco institucional que deve ser uma verdadeira bandeira um selo institucional nos deixaria muito realizados são essas palavras senhor presidente e devolvo para demais considerações dos demais conselheiros obrigada o conselheiro rafael português eu não vejo aqui deixa eu conferir acho que não há outras inscrições então fazer aqui breves considerações o conselheiro leonardo scófano então bom dia com a palavra eu vou ser breve na fala apenas queria me solidarizar com o falecimento do oficial abordar essa problemática da saúde mental que a gente precisa enfrentar na instituição com o advento da pandemia surgiu essa pauta que a gente tem que enfrentar principalmente que a gente acaba que mistura o trabalho presencial com o virtual antes que a casa a nossa casa era o nosso refúgio nós fazíamos o nosso trabalho voltávamos para a nossa casa e a gente não via mais trabalho agora a gente mistura tudo né então ao mesmo tempo que eu estou lavando louça eu chego lá volto abro processo faço o recurso preparo a tese para o plenário de juros enfim e isso acontece também com servidores com todos nós e um outro problema também é a questão do horário a gente acaba que perde o horário mandando e-mail de madrugada tarde da noite isso tem afetado muito a questão da saúde mental é um ponto que a gente precisa se inclinar fazendo a meia culpa não só a administração mas todos nós é uma grande preocupação da instituição é reforçar novamente a importância da ouvidoria itinerante quando era presidente da PADEP procurava fazer visita nas unidades pelo menos uma vez por mês chegamos a quase essa média de uma vez por mês é importantíssimo para a ouvidoria especialmente a questão da qualidade do atendimento para os usuários a questão da infraestrutura das unidades muitas vezes a gente traz questão da infraestrutura questão da sobrecarga de trabalho que envolve também essa matéria de saúde mental e também um contato direto com os defensores como eu já abordei antes estou trabalhando aqui no plano de atuação elaborando o voto e nós temos esse desafio esse enfrentamento a questão da mudança cultural nossa de absorver essas propostas isso é um grande desafio eu mesmo também faço a meia culpa do conhecimento dessas propostas como a gente vai enfrentar como é que os colegas vão passar a ter o conhecimento dessas propostas procurar delimitar na nossa unidade essa proposta que a gente pode trabalhar e a ouvidoria itinerante vai ajudar nesse sentido é um dos mecanismos para tentar solucionar essa questão do conhecimento da difusão e do monitoramento dessas propostas então parabenizo a ouvidoria por esse papel por essa função aí da ouvidoria itinerante e que vai trazer muitos frutos viu isso aí eu garanto que na PADEP já trazia muitos frutos no nosso trabalho essa aproximação com os associados da mesma forma a ouvidoria vai se aproximar muito dos defensores dos servidores e principalmente dos usuários então fica aqui o registro e também não posso deixar de parabenizar os colegas as colegas também do segundo terceiro concurso 13 anos do terceiro 15 anos do segundo concurso lembro muito bem do dia da posse português lá sentado do meu lado junto com o Pietro a Sabrina enfim tem até uma foto histórica disso aí fica aqui o registro desse dia muito especial dia 12 de setembro de 2007 então já estamos ficando velhos aí mas o tempo vai passando né faz parte mas parabéns aos colegas do segundo terceiro concurso Obrigado conselheiro Leonardo Escofano só não posso deixar de fazer uma parte porque falou do terceiro concurso e minha esposa é do terceiro concurso então quero saudar não mas o Luiz também falou do terceiro né então não queria deixar de fazer sem registro apesar de ela ter tomado posse em dezembro com a segunda leva mas fica aqui a saudação né ao terceiro começar então saudando defensoras e defensoras que tem um longo histórico de construção do que é a defensoria na qual chegamos hoje seguramente é uma instituição muito viva que segue evoluindo com a chegada de cada profissional né que fez a diferença então essa saudação especial a essas pessoas que já estão há mais anos na instituição e que certamente contribuíram para esse crescimento e consolidação do modelo público aqui no estado de São Paulo é buscar ser breve aqui conselheiros e conselheiras é aproveitar ainda a presença da Cristina aqui para destacar Cristina esqueci de comentar que a parceria com o SESC está avançando a primeira subdefensoria acho que algumas semanas a gente manifestou a conveniência e oportunidade na continuidade dessas tratativas que acabaram não produzindo efeitos realmente pelo advento da pandemia é vi que já teve parecer da assessoria jurídica alguns apontamentos para serem ajustados no expediente mas é para agradecer aqui a menção a essa parceria é de fato o objetivo é que ela seja firmada o quanto antes destacar também aproveitando a sua presença acho que inverter a ordem dos temas aqui mas para fazer uma saudação também à equipe do CAD cada um de nós aqui vem se dedicando acho que em todas as posições no sentido da fala do conselheiro Escófano nesse aprimoramento dos relacionamentos institucionais a Cristina tem uma longa contribuição nesse tema eu sempre faço questão de dizer porque passei a tratar do assunto a partir da provocação do então defensor-geral da Vida Epiné e do convite da associação e da ouvidoria e a equipe do CAD eu acho que vale destacar aqui lógico a gente não pode falar de casos concretos pelas políticas de cuidado que a gente tem de sigilo mas a equipe do CAD claro sente muito cada um dos casos em que não conseguimos alcançar os resultados esperados independentemente da política que adotarmos a gente não vai conseguir evitar todos os eventos ainda que esse deva ser o nosso objetivo eu acho que vieram sugestões aqui muito boas a conselheira Érica trouxe pontos mas todos os conselheiros e conselheiras secundaram aqui a sua fala Cristina e não há dúvida acho que já mencionei aqui muito cuidado que foi uma questão que acho que formas de condução que poderiam ter sido melhor feitas a gente já fez esse registro aqui houve um reconhecimento falhou um pouco vocês estão ouvindo? houve um reconhecimento da instituição sobre esse tema não só por essa política mas também recentemente quando destinamos ao 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 CAD um cargo um cargo mas esse eu dizia desse reforço no CAD com a chegada de mais um profissional uma mudança aqui interna que possibilitou que tivéssemos agora um assistente técnico 2 conhecendo a complexidade do tema da saúde mental e aqui mais uma vez renovar então estender esse convite temos feito várias conversas externas buscado outros modelos há muito acúmulo sobre o tema e a defensoria não inventa roda nesse assunto o CAD foi pioneiro mas tem buscado trazer práticas de outras instituições públicas e privadas que possamos replicar aqui esse por exemplo foi o tema onde a gente dialogava com uma consultoria que presta serviço a defensoria hoje mais focado em TI mas também para conhecer as experiências eles tem um trabalho nessa área de recursos humanos então tanto da perspectiva pública como privada aqueles e aquelas que tiverem boas experiências práticas indicações de temas para fazer já deixo aqui aberta essa porta porque é algo que tem exigido bastante tempo e investimento de recursos do departamento de recursos humanos da defensoria geral tenho certeza da associação da auditoria desse colegiado então feito esse registro agradecer mais uma vez manifestar nossa solidariedade aos familiares agradecer a equipe da Cade também do Cade acho que também prestar a solidariedade a esses profissionais o DRH toda a equipe o Ricardo pessoalmente envolvido mas o Tiago de Jesus outros servidores que também claro com sua dedicação pessoal para aprimorar a nossa atuação sentiram muito também essa perda destacar ainda conselheiros e conselheiras agradecer aqui a fala do conselheiro Júlio Tannone acho que secundário por outros conselheiros conselheiro Rafael Camarão acerca do aprimoramento da política destinada aos estagiários o conselheiro Minatel trouxe aqui alguns pontos muito importantes recentemente iniciamos um piloto de transição dos estagiários garantindo então que entre a saída programada de um estagiário e a entrada de outro seja pelo vencimento do contrato por exemplo possamos ter um período de transição de modo que há uma etapa de capacitação e de contato entre as equipes viabilizando que esse estagiário ou estagiária que chega tenha um período próprio para capacitação essa é uma primeira etapa como o conselheiro Gustavo Minatel destacou é um programa maior alguns pontos desse programa vão passar aqui pelo colegiado e a sugestão Tannone que traz acho que é objeto importante de reflexão porque já havia adiantado numa conversa com a ouvidora geral com o Tannone após o término da última sessão estamos aqui avançando para uma política de capacitação obrigatória de estagiários e estagiárias pensando nesse novo modelo de trabalho da defensoria o quanto é importante que essas pessoas cheguem à instituição e tenham já de imediato ofertado ali cursos atividades que possam propiciar um melhor então desenvolvimento acadêmico de quem vem aqui também com esse propósito e claro o melhor serviço em geral da defensoria pública para a população e falando nesse serviço destacar aqui mais uma vez Camila não só o projeto mas o cuidado a gente falando nessa sessão sobre cuidado a forma sempre como você traz esses temas apontando pontos de aprimoramento mas também reconhecendo aqui práticas positivas que nos orgulham aqui enquanto instituição então também parabenizá-la pela forma como sempre traz as atividades da ouvidoria que essas práticas que podem inspirar outras unidades tomar conhecimento dos pontos positivos mas claro também a gente trabalhar sempre a ouvidoria muito propositiva nas recomendações de como aprimorar esses desafios esses gargalos que encontramos nos nossos serviços então agradecer por trazer esses relatos aqui ao colegiado que possibilitaram várias falas e a partir disso deixar alguns convites para a ouvidoria também nós temos avançado em alguns projetos iniciativas e buscado parcerias para aprimorar o trabalho da defensoria na utilização de linguagem simples no último ano conselheiros e conselheiras quando fizemos uma reunião do comitê de acessibilidade para debater acessibilidade no novo site houve vários movimentos representados a convite do núcleo do NEDPED da ouvidoria e o que chamou atenção é que enquanto pensávamos que a maior demanda talvez fosse de ferramentas de acessibilidade não a menção é que o mais importante é que a linguagem fosse simples porque hoje já há uma série de ferramentas que já possibilitam a leitura do site nesse modelo mais moderno e a maior dificuldade de fato era que a instituição fugisse do juridiquês e conseguisse se comunicar de melhor forma de modo que eu acho que o termo de denegação é um bom modelo de documento para pensarmos na implementação desse projeto a gente vem pensando em algumas iniciativas e você tocou duas delas o termo de denegação e também materiais para que a defensoria por exemplo quando vai fazer uma atividade itinerante falamos disso na pena de multa numa reunião que tratamos da pena de multa com a presença do conselheiro Rafael Camarão o quanto nessas atividades itinerantes a gente deve ter um material prévio para divulgar para a comunidade indicar por exemplo que a defensoria vai lá fazer um mutirão para atendimento das pessoas que tem uma pendência de multa penal e com isso a gente ser mais efetivo na nossa atuação e facilitar a chegada do cidadão à defensoria todos nós o nosso atendimento vivenciamos o desgaste em geral da pessoa que chega aqui sendo o décimo órgão público que foi procurar e por vezes a defensoria não é o último porque não necessariamente é um caso de nossa atribuição mas agradecer então Camila e parabenizá-la pelo projeto a você e os colegas também da unidade de Vila Mimosa conselheiro Minapel que tem acompanhado também essas iniciativas fico muito feliz de ouvir esses relatos positivos destacar em relação ao plano de atuação conselheiro Escofan conselheira Camila havia adiantado a Camila que esse colegiado pode e a primeira sub está à disposição e deseja fazer isso debater o ciclo de conferências falo não só do plano de atuação mas o modelo de ciclo vale lembrar que em razão do advento da pandemia no último ciclo nós fizemos um modelo excepcional o conselho editou uma deliberação que se aplicou somente àquele ciclo então para o próximo ano a princípio nós estamos seguindo o modelo antigo de ciclo de conferências acho que da perspectiva de calendário para trazermos eventual proposta de sugestão de proposta de aprimoramento é importante fechar o ciclo anterior então a gente havia Camila dialogado sobre um calendário de após aprovação do plano de atuação debater reflexões sobre o modelo do próximo ciclo é claro também tem preocupações contratuais porque a gente inicia no final do ano as contratações para viabilizar um ciclo no modelo antigo no ano que vem então só para compartilhar isso com o colegiado é que tivemos um modelo excepcional no último ciclo que redundou nessa proposta de plano de atuação modelo digital com espaço para a presença das pessoas excluídas digitais mas um modelo virtual e com isso se não fizermos nenhuma alteração continuaremos no modelo antigo que claro também na comissão organizadora permite aprimoramentos metodológicos isso é super importante e vem sendo feito sucessivamente o ciclo de conferências vem sendo aprimorado acho que para não me estender destacar ainda conselheiro Rafael Camarão acho que nesses pontos que mencionei da política de capacitação e de estagiários é o DRH no contrato com o CIE tem algumas previsões sobre as modalidades com que as modalidades de aplicação das provas que são feitas hoje pelo CIE mas também vem estudando outras iniciativas tanto para que essas provas virtuais tenham monitoramento do processo de realização hoje tem algumas tecnologias para garantir que esse candidato ou candidata fique na página para monitorar se eventualmente está consultando outras páginas enfim isso tem sido avaliado junto com o CIE como claro também não descartar a realização de provas presenciais como uma alternativa no processo de avaliação conselheiro Camarão historicamente a gente tem verificado uma estatística de adesão maior de comparecimento maior na modalidade digital mas como bem pontuado na sua fala também tem outros problemas no digital que o DRH vem enfrentando então aqui a gente vai fazendo atualizações sobre esse ponto já escrevi aqui para o Tiago também sobre o processo de avaliação que o DRH tem feito que possamos compartilhar aqui com todo o colegiado por fim em relação ao plano de expansão também trazido pelo conselheiro Rafael Camarão e tema que o conselheiro Alan tangenciou na sua fala sobre os cargos regionais é importante de fato seguirmos nesse debate foram apresentados foi apresentado ao colegiado algumas premissas gerais que já já pautam historicamente esse conselho e outras novas que a administração superior considera como importantes agora também os conselheiros e conselheiras vão trazer contribuições em relação a premissas para que esse debate chegue aqui formalmente ao colegiado com participação da sociedade civil e da carreira estão feitos aqui tentando responder a todos e todas gostaria de destacar colegas que nós temos dois pedidos de exceção a pauta o primeiro eu inicio agradecendo o pedido de exceção o conselheiro David Epner nessa manhã a gente encaminhou ao conselho os documentos encaminhados pela presidência da banca examinadora do nono concurso que tratam da indicação da composição da comissão de heteroidentificação para as pessoas trans nesse tema eu já agradecer a conselheira Camila seu apoio também junto ao conselho consultivo e agradecer a presidência da banca então já consultando o colegiado sobre alguma oposição a essa exceção trata-se do processo 2022 000 4600 interessado a defensoria pública geral do estado o assunto é uma proposta de abertura do concurso do nono concurso de provas e títulos para ingresso na carreira de defensor e defensora pública do estado de São Paulo relator conselheiro David Epner com a palavra obrigado presidente é o processo STP número 2022 000 4600 recebi hoje pela manhã mas foi possível fazer o voto aqui porque o processo encontra-se bem instruído então excelentíssimo senhor presidente excelentíssimas senhoras senhores conselheiros e conselheiras trata-se de memorando a STE PSPG número 3 enviado pelo primeiro subdefensor público geral do estado encaminhando proposta de indicação dos integrantes e das integrantes para a composição da comissão especial para hétero identificação das pessoas inscritas às vagas reservadas para candidatos e candidatas trans os integrantes e as integrantes da comissão foram indicados e indicadas pela defensora pública Juliana Garcia Beloc na qualidade de presidente da banca examinadora do nono concurso público de provas e títulos para ingressos na carreira de defensor e defensora pública do estado de São Paulo em conformidade com a deliberação CSTP número 400 de 27 de maio de 2022 no tocante aos defensores públicos foram indicados para a vaga de presidente da comissão especial de hétero identificação o defensor público Edgar Pierini Neto que além de sua bagagem curricular a qual inclui a dissertação de mestrado pela pontifícia Universidade Católica de São Paulo com o tema abre aspas a política de ações afirmativas em prol da população transexual e travesti fecha aspas é também membro do núcleo especializado de defesa da diversidade e da igualdade racial para o posto de representante do núcleo especializado de defesa da diversidade e da igualdade racial o defensor público Danilo Martins Ortega coordenador auxiliar do referido núcleo como especialistas representantes da sociedade civil com notório saber na área foram indicados e indicadas Bruna Benevides que é sarjeta da Marinha do Brasil eleita uma das 100 mulheres pioneiras no mundo da categoria Leadership Power and Politics pela Women of the World Foundation em 2020 vencedora do prêmio Faz Diferença do jornal O Globo consultora de diversidade sexual de gênero e direitos humanos da população LGBTQIA+, atual secretária de articulação política da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais ANTRA e responsável pela pesquisa anual sobre violência contra a população trans brasileira desde 2017 pesquisadora em segurança pública e sobre pessoas trans nas eleições e violência política de gênero coordenadora do projeto Trans Brasil pessoa trans no sistema prisional em 2021 e dos projetos Resistência Arco-Íris de 2019 e Transformação de 2020 e 2021 na ENSP Fiocruz Fiocruz é também coordenadora do pré-vestibular social Preparanem Niterói desde 2016 membro da diretoria da Associação Brasileira de Lésbicas Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos ABGLT membro fundadora do Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro Fórum TTRG e do Observatório da Violência contra Travestis e Pessoas Trans na América Latina e Caribe Observatório LAC membro da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+, RENOSP LGBTI+. A segunda indicada é a Maitê Schneider Caldas de Mirandas que é a primeira profissional trans a ser escolhida como LinkedIn Top Vice na plataforma vencedora do prêmio Viva 2020 da revista Marie Claire e Instituto Avon finalista do prêmio Cláudio maior prêmio feminino da América Latina cofundadora da Integra Diversidade uma consultoria que trabalha com a inclusão de um modo muito particular e para todos os tipos e tamanhos de empresa uma consultoria de mulheres que trabalha com abordagem interseccional todos os pilares de inclusão e diversidade embaixadora e influenciadora da RME maior rede de empreendedorismo feminino com mais de um milhão de mulheres MBA em gestão estratégica inovação e conhecimento professora do curso de diversidade na empresa ABERGE coordenadora da plataforma Transempregos 2013 que faz a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho e com o maior banco de dados profissionais transgêneros com 827 empresas parceiras coautora do livro Diversidade, Equidade e Inclusão Tornar Simples o que Parece Complexo diplomada com votos de louvor e congratulações pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2009 pelo deputado Carlos Gianazzi por sua representatividade e atuação em São Paulo cofundadora da Empodera Trans 2020 do Transgrupo Marcela Prado 2004 e da Abrat 2009 Associação Brasileira de Transgêneros Palestrante motivacional em universidades faculdades escolas instituições e empresas cuja história já foi contada em diversos programas nacionais tais como Jô Soares Pedro Bial Descobre Channel Tabu Canal Brasil GNT Luciana Gimenez Laerte Coutinho Regina Volpato entre outros criadora do maior e mais antigo portal da diversidade da internet Brasil casadamaite.com com 31 mil visitantes por dia e que existe desde 1997 membro do comitê construtivo do programa municipal DST AIDS e da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo E por fim por último Renan Honoro Quinalha professor de Direito das Instituições Judiciais e Estadania da Escola Paulista de Política Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo Unifesp coordenador do curso de Direito da Unifesp 2021 a 2023 coordenador adjunto do Núcleo Trânsito da Unifesp 2021 a 2023 doutor em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo IRIUSP mestre em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo FADUSP graduado em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo FIFELESH e graduado em Direito pela Universidade de São Paulo Faculdade de Direito de São Paulo ex-membro do Conselho de Orientação Cultural do Memorial de Resistência de São Paulo 2016 a 2022 do Conselho do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp e do Conselho Construtivo da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo advogado inscrito na OBSP e presidente do Conselho de Administração do Núcleo de Preservação da Memória Política acompanhando a manifestação da primeira subdefensoria pública geral vieram as declarações assinadas pelos indicados e indicadas afirmando não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que constituem motivos de impedimento para compor a Comissão Especial para Heter Identificação previstas nos artigos 8º, parágrafo 5º da Deliberação CSTP número 400 de 27 de maio de 2022 e artigo 12A da Deliberação CSTP número 10 de 30 de junho de 2006 com redação atualizada pela Deliberação CSTP número 397 de 1º de abril de 2022 conforme documentos SEI 0293456 e 0293460 bem como o currículo resumido de cada um cada um dos integrantes e das integrantes é o relatório da perspectiva formal a indicação preenche os requisitos previstos no artigo 8º parágrafo 2º da Deliberação CSTP número 400 de 27 de maio de 2022 na medida em que se trata de proposta encaminhada pela presidência da banca examinadora que observa os aspectos de composição previstos na referida norma iniciando pela indicação dos ilustres defensores públicos supermencionados nenhum reparo tem a considerar e entendo pertinentes as indicações seguramente contribuirão para as atividades da comissão especial tanto por sua atuação na defensoria pública incluída a atuação no núcleo especializado da diversidade e da igualdade racial como pelo domínio acadêmico da temática quanto às indicações dos três e das três representantes da sociedade civil patente notório saber na área eis que a experiência profissional e acadêmica aponta que tem plenas condições plenas contribuições pelas plenas condições para contribuir na construção de sua política inovadora outro sim inegável a representatividade das pessoas indicadas assegurando que a comissão terá sensibilidade para considerar e reconhecer as múltiplas vulnerabilidades que justificam a instituição dessa política sem descuidar da relevância do processo de heterodentificação para que a política efetivamente promova equidade e justiça social nesses termos voto favoravelmente a nomeação das pessoas indicadas para a comissão especial para a heterodentificação das pessoas inscritas às vagas reservadas para candidatos e candidatas trans a ser assim composta Edgar Perini Neto presidente Danilo Martins Ortega representante do núcleo especializado de defesa da diversidade e da igualdade racial Bruna Benevides Maite Schneider Caldas de Miranda e Renan Honório Quinalha representantes da sociedade civil é como voto presidente Obrigado conselheiro David Epiné então em discussão Não havendo inscrições então podemos passar a votação favoráveis permaneçam como se encontra então aprovado mais uma vez aqui agradecendo o empenho da presidente da banca examinadora da ouvidora geral fez a ponte com o conselheiro Renan Quinalha do conselho consultivo e agradecendo claro a Bruna Maite todas as pessoas assim como Edgar na presidência da comissão e o Danilo Ortega que vão agora participar nesse espaço da vida construção de fato de um novo modelo de heterodentificação na defensoria numa política que é vanguardista tem poucas experiências no serviço público embora já tenha algumas nas seleções na academia nas universidades públicas mas desejando então muito sucesso a essa comissão agradecendo aqui ao conselheiro David Epné e ao colegiado pela sessão a pauta e aprovação do tema na sequência temos mais um pedido de exceção que é o processo 2022-0014654 esse pedido foi feito pelo conselheiro Gustavo Minatel trata-se aqui o expediente tem como interessado Luiz Felipe Dias e outros o assunto é um pedido de afastamento para participação no evento 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos que será realizado no período de 8 a 11 de novembro de 2022 então o relator com a palavra Obrigado presidente excelentíssimas conselheiras e conselheiros trata-se de processo pedido de afastamento das defensoras e defensores públicos no caso Érica Leone Ebelin e Gabriel Kenji Oazano Mizaki para participação do 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos a ser realizado no dia 8 entre os dias 8 e 11 de novembro de 2022 na cidade de Goiânia Nos termos da deliberação CSTP 27 2007 os interessados encaminharam um requerimento dirigido ao Conselho Superior prospectos do evento no qual constam dados sobre a data de sua realização conteúdo programático justificativas do interesse na participação do evento menções aos dias de trânsito considerando que o evento se realizará em localidade diversa das sedes de exercício concordância das respectivas coordenadoras das unidades e declarações de que nos dias de afastamento pretendidos não estão convocados para atividade de núcleo especializado do qual sejam integrantes bem como de que não estão designados para o exercício de atividade especial dificuldade extraordinária verifica-se portanto que os expedientes emitidos contém comprovação documental dos requisitos exigidos pelo artigo 1º da deliberação CSDP 27 de 2007 a Secretaria do Conselho Superior por sua vez certificou que a defensora pública e o defensor público ambos não alcançaram no decorrer do ano de 2022 o limite de afastamentos para frequentar cursos congressos ou outros certames científicos interesses da instituição dessa forma voto pelo deferimento dos afastamentos da defensora pública Erika Leone e Belim e do defensor público Gabriel Kenji Oazano Mizak anotando-se que os pedidos de trânsito devem igualmente ser deferidos é como voto presidente obrigado obrigado conselheiro Gustavo Minatel então em discussão presidente eu estou impedida de votar obrigado então registrado aqui o impedimento da conselheira Erika não havendo inscrições passamos a deliberação favoráveis permaneçam como se encontram aprovado então aqui temos uma terceira exceção a pauta que é o processo 2022 0016 961 tem como interessado a coordenação do núcleo especializado de defesa da diversidade da igualdade racial o assunto é uma proposta de abertura de inscrições para integrantes desse núcleo especializado agradeço aqui ao conselheiro Júlio César Tanone que recebeu acho que nessa última noite o processo já traz aqui a proposta de exceção então Tanone com a palavra Presidente é o processo que visa a reabertura do prazo de inscrições para integrantes do núcleo do NUDIR do núcleo especializado de defesa da diversidade e da igualdade racial a coordenadora informa que foram abertas que restam abertas quatro vagas e pretende então encaminhamento para abertura do prazo de inscrições o que faço encaminhando no meu voto para reabertura do prazo e comunicações de praxe pela Secretaria na forma como já vem ocorrendo Presidente é o voto obrigado perfeito então em discussão não havendo inscrições passamos a deliberação favoráveis permaneçam como se encontram aprovado então ingressando na ordem do dia divulgada no diário oficial temos dois expedientes CAEP o primeiro deles é o expediente CGDP CAEP número 22 de 2020 tem como interessada a defensora pública Renata dos Santos o assunto é defensora pública em estágio probatório o relator é o conselheiro Leonardo Escofa é o quinto relatório então passo a palavra obrigado excelentíssimo presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros versa o presente processo sobre a apresentação do quinto relatório semestral da interessada para fins de confirmação na carreira a teor dos artigos 101 e 103 da lei complementar estadual número 988 apresentado nos termos da então vigente deliberação do conselho número 24 cumpre recordar que os elementos semestrais anteriores e a continuidade do estágio probatório apesar de algumas observações e recomendações da corrigidoria foram aprovados por unanimidade por este conselho superior com o quinto relatório semestral vier aos autos a manifestação da coordenação da unidade fazenda pública com avaliação suficiente em todos os quesitos e a manifestação do relator da comissão de acompanhamento do estágio probatório conforme deliberação do conselho número 50 sem ressalvas de maior relevância que comprometessem a qualidade do trabalho da defensora estagianda foi ainda certificado que a estagianda não possui pendências em revisões criminais nem em relatórios mensais a EDEP certificou a participação da estagianda no curso de preparação a carreira dos defensores públicos em estágio probatório com aproveitamento satisfatório e frequência de 100% em ambos os eixos por fim a manifestação da corrigidoria geral avalia avaliando o relatório atribuiu o conceito bom relativamente ao quinto relatório opinando pela confirmação da interessada na carreira esse é o relatório o artigo 101 da lei orgânica da defensoria prevê como requisitos para a confirmação do defensor público na carreira o aproveitamento no curso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo condições repetidas no artigo 3º da deliberação do conselho número 50 o primeiro requisito foi atendido conforme certidão da EDEP já referida o segundo requisito também se vê atendido após avaliação dos relatórios semestrais apresentados por essas razões voto pela aprovação do quinto relatório e pelo encaminhamento dos autos à defensoria pública geral para a expedição do ato homologatório de confirmação da interessada na carreira de defensor público do estado já estendo os parabéns a colega Renata Groters então em discussão obrigado conselheiro Leonardo não havendo inscrições então passamos a deliberação favoráveis permaneção como se encontram não aprovado aqui junto ao conselheiro escófano cumprimentando a defensora pública na sequência temos mais um expediente CAEP igualmente o quinto relatório a interessada defensora pública Thais Mota Lima Vale assunto do processo 26 de 2020 então é a defensora pública em estágio probatório conselheira relatora a relatoria está com a segunda subdefensoria hoje aqui representada pela conselheira Maíra Tasso bom dia conselheira Maíra então bom dia obrigada bom dia a todas e todos primeira vez que me manifesto excelentíssimo presidente excelentíssimos conselheiros e conselheiras verso presente processo sobre a apresentação do quinto relatório semestral da interessada para fim de confirmação na carreira a teor do que dispõe artigos 101 e 103 da lei complementar 988 com regulamentação das deliberações SDP 369 e 50 de 11 de outubro de 2007 com relatório semestral vieram os autos manifestação da coordenação regional Vale do Ribeira manifestação do relator designado pela comissão de acompanhamento de estágio probatório conforme a deliberação SDP 50 e manifestação da corrigidoria geral na ocasião da apresentação do quinto relatório estagiando a relator de atividades envolvidas na segunda defensoria pública da unidade registro com atribuição nas áreas de família cível e fazenda pública em seguida no tocante as atividades extraordinárias relatou a atuação em atendimentos iniciais plantões curadorias especiais coordenação auxiliar e substituições durante o período de férias dos colegas quanto à atuação na defensoria da unidade de várias singulares a estagiana relatou participar de audiências principalmente de instrução e julgamento quanto às demais atividades participa de visitas virtuais a presos provisórios e revisões criminais e plantões a coordenação da regional Vale do Ribeira avaliou a defensoria em estágio probatório em estágio probatório respondendo aos requisitos com conceito suficiente o relator designado pela CAEP analisou o quinto relatório seis peças elaboradas pelo interessado as quais avaliou positivamente tecendo pontuais observações destinadas ao aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos pela estagiana por fim a manifestação da corredoria geral teceu considerações a respeito do relatório semestral de atividades da estagiana e avaliou quantitativa e qualitativamente sua produção jurídica verificando que as peças são bem escritas e contém argumentação fático-jurídica desenvolvida de forma precisa de modo que se prestam a cumprir as finalidades as quais se destinam denotando suficiência na análise concreta dos casos finalmente nos termos do artigo sexto inciso terceiro da deliberação CSDP 369 atribuiu-se o conceito bom no quinto relatório semestral defensora pública Thais Mota Lima Vale por apresentar desempenho integralmente correspondente ao exigido pela função é o relatório o artigo 101 da lei orgânica da defensoria prevê como requisitos para confirmação defensor na carreira o aproveitamento no curso de preparação e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo condições repetidas no artigo terceiro da deliberação 50 conforme se conseguiu por ocasião da análise do primeiro relatório do estágio probatório a defensora pública participou dos eixos 1 e 2 do curso de preparação obtendo aproveitamento satisfatório conforme as certidões já encartadas segundo requisito também se vê atendido consoante relatos acima os termos expostos que indicam regular desempenho da interessada nas atribuições funcionais por todo exposto considerando que a estagiana foi avaliada de forma criteriosa e positiva durante todo o período de exercício de suas atividades funcionais voto pela aprovação do quinto relatório semestral de atividades e pela confirmação da interessada na carreira obrigado Maíra então em discussão inscrevo com a palavra só registrar que eu acompanhei a doutora Thais nos primeiros relatórios não acompanhei nesse último por isso deixo de solicitar meu impedimento para votação mas compartilhar a impressão do excelente trabalho desenvolvido pela colega à época na cidade de registro e enfim parabenizar a colega pelo estágio probatório que superou e dar um testemunho pessoal da qualidade do trabalho da colega Obrigado importante registro aqui agradeço ao conselheiro Alan não havendo mais inscrições passamos à deliberação favoráveis permaneçam como se encontram então aprovado mais uma vez os cumprimentos desse colegiado a defensora pública Thais Mota Lima Vale na sequência o primeiro expediente da pauta é o 2022 000 6908 trata-se aqui então o assunto o edital do concurso continuado para credenciamento de estagiários e estagiárias de direito para o exercício 2022 interessada a primeira subdefensoria pública geral do estado temos como assunto uma lista emergencial da unidade Carapicuíba e da divisão de atendimento inicial relatoria do conselheiro Gustavo Minatel com a palavra Obrigado presidente trata-se de procedimento encaminhado pelo departamento de recursos humanos com a apresentação da lista de candidatas e candidatos aprovados no concurso emergencial de estagiárias e estagiários de direito para a unidade Carapicuíba e divisão de atendimento inicial com provas aplicadas em agosto de 2022 é o breve relatório com base no edital de abertura de inscrições publicado no diário oficial em 30 de abril de 2022 e nos termos da deliberação CSDP 26 2006 voto pela aprovação da lista apresentada realizando-se as comunicações de praxe como voto presidente obrigado obrigado considero Minatel então em discussão não havendo inscrições passamos a deliberação favoráveis permaneçam como se encontram aprovado próximo expediente na pauta é o CEI 2022 011 362 é interessado o defensor público Sérgio Wagner Locatelli o assunto é um pedido de afastamento para participação em processo eleitoral ao cargo de deputado estadual relator conselheiro Leonardo Nascimento de Paula com a palavra obrigado excelentíssimo presidente excelentíssimas conselheiras excelentíssimos conselheiros trata-se de pedido de afastamento formalizado pelo defensor público Sérgio Wagner Locatelli com vistas à desincompatibilização do cargo para se candidatar ao cargo de deputado estadual o interessado comprovou ser pré-candidato ao cargo nas eleições gerais de 2022 sendo que a indicação definitiva seria realizada entre os dias 20 de julho e 5 de agosto na convenção oficial do partido na setingentésima quadragésima quinta sessão ordinária do conselho superior foi aprovado o afastamento do interessado de modo precário tendo em vista que na ocasião não havia confirmação da candidatura do defensor público ao cargo de deputado estadual o que dependia das convenções do partido o interessado então apresentou ata da convenção do partido que comprovava a indicação oficial para sua candidatura ao cargo de deputado estadual e encaminhou a esta relatoria documentos comprovando o pedido de registro da candidatura que ainda se encontrava aguardando julgamento perante o TRE por esse motivo na sete ingentésima quinquagésima segunda sessão ordinária do conselho superior foi confirmado o afastamento do defensor público até o final do período eleitoral consignando-se todavia que o interessado deveria informar ao colegiado imediatamente o resultado do julgamento do pedido de registro da candidatura para avaliação da eventual cessação do afastamento tendo em vista que o defensor apresentou o resultado do julgamento que confirma o registro de sua candidatura deve ser mantido o afastamento até o final do período eleitoral é como voto então senhor presidente submetendo minhas considerações ao crivo deste egrégio conselho obrigado conselheiro leonardo então em discussão não havendo inscrições passamos a deliberação favoráveis permaneçam como se encontram aprovado na sequência nós temos aqui três expedientes todos tratam da deliberação 84 começamos então então o conselheiro David Epiné é o relator do primeiro que será enfrentado agora que seria o último da pauta então faremos essa inversão é o processo 2022 0016 581 interessado é a coordenação do núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores o assunto é a proposta de alteração da deliberação do conselho 84 de 2008 que fixa o limite de integrantes dos núcleos especializados e da outras providências então o conselheiro David Epiné com a palavra obrigado presidente já havia conversado com o conselheiro Allan que é um relator de todos os processos e como o meu envolve só um aspecto pontual é melhor votá-lo primeiro porque aí já já permite que o relator o conselheiro Allan já possa acolher eventualmente essa manifestação nos processos em que ele vai ser vai se manifestar então o processo CEI número 2022 barra 0016542 que tem como interessada a coordenação do núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores da defensoria pública o assunto é uma proposta de alteração da deliberação número 84 de 2008 desse conselho com o objetivo de ampliar o número de integrantes do referido núcleo senhor presidente senhoras e senhores conselheiros e conselheiras tratos de proposta apresentada pelo defensor público João Felipe Belém de Gouveia Reis coordenador do núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores também subscrita pela defensora pública Luciana Jordão da Mota Hermiliato de Carvalho e pelo defensor público Júlio Grosten coordenadora e coordenador auxiliares do referido núcleo que tem por objetivo a alteração da deliberação CSTP número 84 de 2008 a fim de permitir a ampliação do limite máximo de componentes do órgão que passaria de 25 para 35 integrantes o pedido encontra-se adequadamente instruído contemplando um histórico do núcleo especializado desde sua origem quando possuía 15 membros até o seu modelo atual delineado através da deliberação CSTP número 353 de 15 de junho de 2018 que contempla o número máximo de 25 componentes os proponentes e a proponente ressaltam que atualmente cinco defensores e defensoras públicas encontram-se removidos de forma qualificada para atuar com exclusividade junto ao referido núcleo três deles estão em São Paulo no exercício da coordenação e outros dois em Brasília para atuação junto aos tribunais superiores os demais 20 integrantes exercem suas funções junto ao núcleo sem prejuízo das atribuições ordinárias de seus respectivos cargos apenas com afastamentos pontuais nas datas em que realizam mediante organização da coordenação do núcleo as sustentações orais no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de solicitações apresentadas pelos defensores e defensoras públicas naturais os proponentes e a proponente também trazem através de gráficos e tabelas dados que demonstram a evolução do número de sustentações orais solicitadas e realizadas no período compreendido entre agosto de 2018 e julho de 2022 identificando o incremento significativo da demanda nos últimos três semestres a título de ilustração toma-se como base o número retratado no primeiro semestre do período em destaque quando foram solicitadas 149 sustentações orais tendo sido realizadas 115 pelos membros do núcleo especializado no último semestre foram contabilizadas foram contabilizados 238 pedidos e realizadas 174 sustentações é o breve relatório na visão do subscritor o pleito apresentado pela coordenação do núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores comporta acolhimento como é ser disso a atuação da defensoria pública do estado de São Paulo em segundo grau de jurisdição até o momento não ocorre através de defensores e defensoras com dedicação exclusiva à atividade ao lado da atuação dedicada dos cinco defensores e defensoras removidos de forma qualificada para o referido núcleo dois deles com atuação exclusiva na esfera dos tribunais superiores outros 20 defensores e defensoras públicas exercem seus mistérios junto ao órgão sem prejuízo integral das funções inerentes aos seus cargos atuando de forma pontual no estudo de casos e sustentações orais nas 76 câmaras de julgamentos das três sessões temáticas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de solicitações de apoio formuladas pelos membros e membras da instituição nas mais diversas áreas de atuação e unidades da defensoria pública nesse contexto apresenta-se oportuna ampliação pretendida permitindo não apenas que o maior número de defensores e defensoras públicas adquiram a experiência da litigância em segundo grau mas principalmente trazendo a coordenação do núcleo e condições para um atendimento mais eficaz das demandas apresentadas a partir do primeiro grau de jurisdição com a possibilidade de um maior alcance da atuação estratégica já desempenhada pelo órgão e por consequência maior cobertura da assistência jurídica desenvolvida pela defensoria pública principalmente diante da nova realidade de julgamentos virtuais e presenciais simultâneos pelo Tribunal de Justiça diante do exposto voto pelo acolhimento do pedido de ampliação do número de integrantes do núcleo especializado de segunda instância de tribunais superiores que passará a contar caso o presente voto seja encampado por este colegiado com o limite máximo de 35 membros contudo considerando que a atualização da deliberação CSTP número 84 de 2008 já se encontra sob análise deste Conselho Superior no bojo dos processos SEI número 2022 0013 945 e 2022 0015 719 reunidos para apreciação conjunta pelo excelentíssimo Conselheiro Alan Ramalho Ferreira voto no sentido de incorporar a modificação hora pretendida ao resultado final da revisão normativa em curso propiciando que a deliberação resultante dos processos mencionados já contemple o acréscimo de integrantes solicitado pelos proponentes é como voto submetendo a presente manifestação análise deste colegiado Obrigado Conselheiro Davi então Conselheiros e Conselheiras Eu como sou membro do núcleo eu queria declarar meu impedimento Perfeito Conselheira Maíra Conselheiro Camarão também abriu o microfone Presidente eu também sou membro do núcleo mas não vejo prejuízo em participar da votação e eu queria deixar aqui o meu testemunho de que tenho certeza que ninguém vai ser contra a proposta do núcleo mas de todo modo vou deixar aqui o meu testemunho de que de fato está sendo muito difícil compor as escalas de plantões de sustentação oral no Tribunal de Justiça eu acompanho as escalas desde que eu entrei no núcleo no decorrer desse ano e não são raros os casos em que os colegas são obrigados a fazer dois às vezes três plantões no mesmo mês então realmente a proposta vem num momento muito oportuno e tenho certeza que vamos contar com a sensibilidade do colegiado para aprová-la permitindo uma melhor organização dos trabalhos internos então fica aqui o meu registro e o meu voto favorável naturalmente obrigado agradeço ao conselheiro Camarão então peço à secretaria o registro do impedimento da conselheira Maíra eu não sei se esse vai ser tema de debate mas já só para fazer a contextualização então já tinham dois expedientes em andamento como falamos na última sessão os processos 2022-0013945 que trata da proposta de alteração da deliberação 84 de 2008 a qual fixa o limite de integrantes dos núcleos especializados e das outras providências essa tendo como interessado o conselheiro Leonardo Nascimento de Paula e o outro expediente o 2022-0015 1719 tem como interessada a coordenação do núcleo especializado da infância e juventude igualmente trata da deliberação 84 nesse caso para ampliação do número de integrantes do núcleo especializado da infância e juventude então o conselheiro David Epiné adere à proposta no seu expediente de ampliação do número de cargos do núcleo de segunda instância e tribunais superiores então submetendo o tema ao conselheiro Allan parece que ambos já dialogaram pelo ajuste então de redação sob a relatoria do conselheiro Allan então feita essa contextualização creio conselheiros e conselheiras que vamos debater em conjunto os temas porque a manifestação do conselheiro David no limite exige também a manifestação sua Allan em relação à proposta de redação se contempla ou não o pedido do núcleo de cidadania de segunda instância podemos seguir assim conselheiros e conselheiras de minha parte sim o senhor vai fazer a então os processos que eu acabo de mencionar entro aqui em discussão processo 2022 0013945 e o processo 2022 0015719 lembrando todos tratam de proposta de alteração da deliberação do conselho número 84 de 2008 como já disse na última sessão o conselheiro Allan Ramalho sugere em seu voto a reunião dos processos para a deliberação conjunto então com a palavra o relator sim eu não sei se o Thales vai projetar o final é isso é que eu acho que fica mais fácil até de explicar deixa eu só deixa eu só deixar as duas coisas abertas no meu computador que eu acho que fica mais fácil é senhor presidente então semana passada como eu havia adiantado ao conselho eu sou relator de dois procedimentos o primeiro procedimento é o CSTP-CEI 2022 0013945 e o segundo CEI 2022 0015719 ambos tratam sobre proposta da alteração da deliberação 84 que é de 30 de junho de 2008 o primeiro é o 2022 0013945 refere-se a derivações das discussões travadas por esse colegiado no âmbito de um outro procedimento o CEI 2022 0013213 no ensejo da apreciação da proposta do núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres relatada pelo excelentíssimo senhor conselheiro Leonardo Nascimento de Paula e trata essencialmente do regime jurídico dos e das suplentes dos núcleos especializados notadamente na ocasião da alteração do número de integrantes então percebam que nós até o momento avaliamos três propostas de alterações de números de membros e membras o primeiro do NUDEM o segundo do NEJ que está sob a minha relatoria e agora do núcleo de segunda instância tribunais superiores o segundo processo é justamente esse último do aumento de integrantes do núcleo especializado da infância e juventude diante da convergência temática no sentido da alteração da deliberação 84 de 2008 critério substancial e da distribuição de ambos os pedidos para esse conselheiro relator critério formal não vejo prejuízo na reunião desses processos para a deliberação em conjunto e formulação portanto de um único voto além disso ante a necessidade da leitura sistemática da deliberação que se busca alterar aproveita-se a oportunidade para sugerir a modificação de outros dispositivos da deferida deliberação para adequá-los à flexão de gênero e ao regime jurídico dos núcleos especializados compostos por integrantes e não mais por membros e membras e colaboradores e colaboradoras para acolhimento do pedido do núcleo especializado de infância e juventude e reorganização dos dispositivos que tratam do número de integrantes de cada núcleo para o tratamento jurídico da suplência e por fim para o ajuste das disposições transitórias além disso sugere-se a abertura de consulta aos núcleos especializados sobre os critérios de seleção de integrantes são esses portanto o objeto e o escopo do voto e dos processos sobre deliberação desse conselho feito resumo passo ao meu voto então o primeiro tema presidente e senhores conselheiros e conselheiras a deliberação 84 de 2008 tinha um escopo mais restrito que era abertura de prazo para defensores públicos se inscreverem para participar como membros ou colaboradores dos núcleos especializados fixando os limites entretanto ela é muito circunstanciada a 2008 mas ela foi se perpetuando como a deliberação regente de todos os demais processos de escolhas na época membros e membras e colaboradores e colaboradores e atualmente integrantes diante disso a primeira proposta seria reconhecer que essa é a deliberação regente de todos os processos de escolha e portanto alterar a epígrafe da deliberação está projetado na tela ou seja para reconhecer que a deliberação disciplina o processo de escolha de defensoras e defensores públicos para a composição como integrantes de núcleos especializados fixa o limite dos seus integrantes e dá outras providências a segunda vertente do meu voto é a flexão de gênero a gente já adotou a flexão de gênero em diversas outras deliberações e essa deliberação por ser antiga ela ainda não teve esse olhar da flexão de gênero então a deliberação 84 de 2008 está estruturada em uma gramática hegemonicamente sustentada na masculinização da linguagem de modo a ser utilizada a expressão defensor público ou no plural defensores públicos para se referir a homens e mulheres que ocupam os órgãos de execução da defensoria pública profissionais com formação jurídica e aprovados e aprovadas em concurso público de ingresso à carreira correspondente como se disse essa universalização do masculino não é mais correta ainda mais em uma carreira salvo engano majoritariamente composta por mulheres e voltada à promoção dos direitos humanos dentre os quais o direito a equidade de gênero infelizmente ainda não se chegou pelo menos conforme os conhecimentos desse relator a uma linguagem inclusiva suficiente para abarcar outras identidades de gênero de modo que a despeito de reconhecer a insuficiência da providência sugerida me restringe a adaptação do teor da deliberação 84 a flexão do gênero levando-se em consideração as identidades masculina e feminina dessa forma surgiram mudanças para adaptar a deliberação 84 a necessária flexão de gênero de modo a referir-se sempre a defensores públicos e defensoras públicas na íntegra ou defensores e defensoras públicas separados por barra ou quando referidos em conjunto utilizar-se as expressões defensores e defensores públicos opção adotada pela associação nacional e paulista e também do conselho nacional das defensoras e dos defensores públicos gerais ou também defensores e defensoras públicas separados em barras nesse sentido o capte do artigo primeiro passa a vigorar com a seguinte redação as defensoras e os defensores públicos poderão se inscrever para atuação como membro como membra ou membro nos termos da deliberação CSDP 38 de 4 de maio de 2017 dos seguintes núcleos especializados então a única alteração pontual nesse artigo foi a flexão de gênero não vejo a alteração não vejo a necessidade de alteração das alíneas do artigo primeiro da deliberação 84 visto que não houve salvo engano criação de outros núcleos especializados a despeito das propostas de criação do núcleo de saúde pública e do desmembramento do núcleo de defesa da diversidade e da igualdade racial o CAPT do artigo 2º da deliberação 84 também padece do mesmo vício de universalização do masculino inclusive para se referir à chefia da instituição não é que na tela só está o texto modificado não está ainda o voto inteiro mas se o desculpa acho que na linha do conselheiro Leonardo se puder descer Thales ele está no artigo 1º agora está indo para o 2º ah você não mas eu não tenho é o Jackson é o Jackson que está então desculpa Thales Jackson por gentileza então não tinha reparado ali na tela obrigado obrigado Sara o artigo 2º então padece do mesmo e obrigado pela imagina Leonardo obrigado padece do mesmo vício de universalização do masculino inclusive para se referir à chefia da instituição que pode que pode como já foi ocupada por defensoras públicas desse modo passa a vigorar com a seguinte redação ou as integrantes dos núcleos especializados serão designados designadas por ato do da defensor defensora público pública geral do estado para um período de dois anos permitida a recondução por igual por igual prazo pelas mesmas razões acima expostas sugiro que o artigo 4º seu capte alíneas e seu parágrafo 1º passe a vigorar com a seguinte redação caso o número de inscritos e inscritas supere o previsto para os núcleos especializados serão selecionados selecionadas pela ordem ou as defensores públicos defensoras públicas que no exercício de suas atribuições atuam com o tema afeto área de especialização do respectivo núcleo ou as defensores públicos defensoras públicas que possuírem melhor currículo e formação na área de atuação do núcleo especializado aqueles aquelas que integram unidade que não conta com o representante do respectivo núcleo parágrafo 1º adotados os critérios do presente dispositivo persistindo o número superior aos inscritos e inscritas deverá ser observado o desempate nos termos do artigo 109 parágrafo único da lei complementar 988 parágrafo 2º os as defensores e defensoras públicas inscritos e inscritas que não integrarem o respectivo núcleo deverão figurar como suplentes consoante a ordem fixada no presente dispositivo os demais parágrafos atuais e cuja inclusão se sugere nesse voto do artigo 4º além da flexão de gênero receberão sugestões de alteração mais profunda de modo que os reserva para consideração considerações subsequentes o terceiro capítulo do meu voto adentra o pedido então da mudança do número de integrantes do núcleo especializado da infância e juventude o artigo 3º da deliberação rege o número de integrantes de cada núcleo especializado a época do meu voto havia três escalas de composição que seriam 25 20 e 15 com a superveniência do pedido do núcleo de segunda instância nós trabalharíamos então com quatro escalas de composição 35, 25, 20 e 15 o núcleo da infância e juventude apresentou proposta para o aumento de números de membros membros de 15 para 20 pela redação original do artigo 3º alínea E da deliberação em 34 a plenária do NEJ é composta por 15 membros e membros trata-se da cláusula subsidiária as alíneas anteriores que definem plenárias maiores sustenta a coordenação do NEJ apoiada por sua composição integral que o número atual que o número atual de membros e membras tem se revelado insuficiente para o adequado encaminhamento das demandas que se encontram diretamente diariamente além de não permitir a formação de comissões temáticas como se determina no regimento interno daquele núcleo tão pouco maior representatividade da carreira a primeira comissão temática a ser estruturada seria sobre saúde mental o pedido faz o histórico e a contextualização de modo a afirmar a importância dessa frente do NEJ a despeito disso outros temas prioritários poderiam ser melhor desenvolvidos com o aumento da capacidade do núcleo como a segurança alimentar de crianças e adolescentes e crianças e adolescentes em situação de rua sobre a representatividade o aumento de membros e membras abarcaria defensores e defensores de diferentes áreas de atuação e localidades como último argumento o NEJ ressalta que recentemente passou a ter o segundo cargo de coordenação auxiliar e nessa linha o aumento do número de membros e membras traria equiparação com outros núcleos especializados inclusive o núcleo de promoção e defesa dos direitos da mulher que teve pleito semelhante atendido recentemente por esse conselho acolho o pedido formulado pelo NEJ e proponho a reestruturação do artigo terceiro nos seguintes termos de novo como houve o pedido do núcleo de segunda instância então eu vou alterar verbalmente aqui e se puder projetar o artigo terceiro na tela seria assim então os núcleos especializados deverão contar no máximo a linha A com 35 integrantes no caso do núcleo de segunda instância e tribunais superiores com 25 integrantes no caso do núcleo especializado de situação carcerária com 20 integrantes no caso do núcleo de cidadania e direitos humanos do núcleo de habitação e urbanismo do núcleo de defesa da diversidade e igualdade racial do núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres e do núcleo especializado da infância e da juventude com 15 integrantes no caso dos demais núcleos dessa forma altera-se a redação das alíneas A, B, C e agora D do artigo terceiro para contemplar essas quatro escalas quarto capítulo do meu voto dos critérios para a seleção de membros e membras dos núcleos especializados o artigo quarto da deliberação 84 de 2008 trata dos critérios para a seleção dos membros e membras dos núcleos especializados caso o número de inscritos e inscritas supere o número de integrantes definidos pelo artigo terceiro da mesma deliberação nas últimas seleções de membros e membras realizadas pela composição atual desse conselho superior houve uma impressão consensuada no sentido de que os critérios previstos pela redação vigente do artigo quarto são insuficientes em alguns sentidos problemáticos normalmente em virtude da ampla discricionalidade do manuseio dos critérios pelos conselheiros e conselheiras ensejando heterogeneidade e talvez um sentimento de injustiça aos defensores públicos e defensoras públicas preteridos e preteridas em algum certame daí a necessidade de alteração desse dispositivo contudo ainda não me sinto maduro para apresentar sugestões de alteração das alíneas do capítulo antigo quarto de modo que encaminho para abertura de consultas coordenações dos núcleos especializados especialmente os núcleos que tratam de sistemas de opressão que podem atravessar defensores e defensores públicos concorrentes como o núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres o núcleo especializado da diversidade e da igualdade racial e o núcleo especializado dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência assim sugiro encaminhamento de consulta por parte desse conselho superior aos núcleos especializados sobre a adequação dos critérios atualmente previstos para a seleção de integrantes e coleta de eventuais sugestões de aprimoramento e alterações no prazo de 30 dias quinto capítulo do meu voto do tratamento jurídico da suplência dos núcleos especializados o parágrafo segundo do artigo segundo da deliberação 84 já flexionado por gênero né dispõe que os defensores públicos e as defensoras públicas inscritos e inscritas que não integrarem o respectivo núcleo deverão figurar como suplente consoante a ordem fixada do presente dispositivo salvo a flexão de gênero não vislumbro a necessidade de outras alterações nesse parágrafo segundo sem embargo diante do que foi discutido no âmbito do processo CSDP-CEI 2022-0013-213 de relatoria do excelentíssimo conselheiro Leonardo Nascimento de Paula houve discussão acerca do aproveitamento de defensoras e defensores públicos suplentes por ocasião do aumento da plenária dos núcleos especializados por decisão do colegiado hipótese que se verificou naquele momento por pedido do núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres não se verifica essa hipótese no pedido do NEJ segundo informações prestadas pela secretaria mas em diálogo com a coordenação auxiliar do NEJ foi informado a importância desse aumento a despeito da ausência de suplentes para que se possam mobilizar novas candidaturas não se trata entretanto de matéria excepcional e aplicada apenas à seleção dos membros e membras do núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres a matéria apenas foi tratada de forma excepcional porque o colegiado inteiro necessário é uma leitura sistemática da deliberação 84 o que é feito nessa oportunidade assim o que foi incorporado antes como disposição transitória e contextualizada a seleção do NUDEM fica a guisa de sugestão entrecheirada no corpo permanente da deliberação e comento nos seguintes termos de novo está projetado na tela o artigo 4 caso o número de inscritos e inscritas supere o previsto para os núcleos especializados serão selecionados e selecionadas pela ordem aí eu faço a sugestão de inclusão do parágrafo terceiro quarto dos parágrafos terceiro quarto quinto sexto e sétimo os suplentes e as suplentes serão designados e designadas em caso de cessação da designação dos das titulares ou de ampliação do número de integrantes por ocasião da alteração dessa deliberação então eu trato aqui de duas possíveis hipóteses de acionamento desse parágrafo ou a o surgimento de vaga em razão da cessação de uma designação anterior ou pela alteração da deliberação pelo conselho superior como ocorreu no NUDEM ocorre nesse momento pelo NEJ para o NEJ e para o núcleo de segunda instância parágrafo quarto a designação dos das defensoras públicas defensores públicas suplentes se dará pela ordem de classificação parágrafo quinto caso ou a suplente tenha sido subsidiaramente contemplada ou contemplada em outro núcleo especializado poderá ser contemplada que faltou uma flexão do gênero contemplada também como integrante do núcleo especializado de sua preferência na hipótese parágrafo terceiro desse artigo desde que assim se manifeste no prazo improrrogável de cinco dias úteis aumentei de três para cinco achei mais razoável porque na época do NUDEM a gente abriu três dias de consulta contados da comunicação oficial do núcleo especializado em caso de cessação da designação do ou da anterior titular ou da secretaria do conselho superior na hipótese de ampliação do número de integrantes por ocasião aqui está pro né por ocasião de alteração dessa deliberação parágrafo sexto na hipótese parágrafo anterior o silêncio do defensor público ou da defensor pública comunicada ou comunicada implicará na sua manutenção no núcleo que está atualmente designado ou designada parágrafo sétimo observadas as regras dos parágrafos quarto e quinto persistindo vagas a serem preenchidas a berceão inscrições a carreira para a seleção de novos membros ou novas membras de acordo com as exposições da deliberação CSTP 38 de 2007 aqui está como quinto mas é o sexto capítulo do meu voto sugiro as seguintes alterações do artigo primeiro e parágrafo único das exposições transitórias revocando-se aquelas criadas no ensejo da última escolha de integrantes do núcleo especializado de promoção de defesa dos direitos das mulheres artigo primeiro das disposições transitórias os as defensores e defensoras públicas interessados ou interessadas deverão se inscrever junto ao conselho superior mediante requerimento inscrito ou por meio eletrônico através de formulário antigamente estava o e-mail de uma servidora que foi utilizada na seleção de 2008 devendo constar do respectivo pedido de indicação do núcleo desejado o currículo do interessado ou da interessada parágrafo primeiro caso o interessado ou interessada se inscreva para mais de um núcleo especializado deverá indicar a ordem de preferência somente será admitido o exercício em um núcleo especializado aqueles que se inscreverem por meio eletrônico deverão obter confirmação de inscrição junto à secretaria aqui eu fiz apenas a flexão de gênero e tirei um e-mail de uma servidora específica na época utilizada em 2008 para substituir pela palavra formulário que é como se atualmente se faz essa seleção no capítulo 7 então eu faço a consolidação das propostas e aqui altero para abarcar também ao acolhimento do pedido do núcleo de segunda instância como está projetado na tela e por fim além da mudança proposta nesse voto encaminha-se para abertura de consulta por parte desse conselho superior aos núcleos especializados sobre a adequação dos critérios atualmente previstos no artigo 4º da deliberação CSTP 084 de 30 de junho de 2008 para seleção de integrantes e coleta de eventuais sugestões de aprimoramento e alterações no prazo de 30 dias devolvendo-se vistas desse conselheiro relator a fim de sistematizar as contribuições e elaborar novas sugestões de alteração da deliberação em síntese senhor presidente eu faço essa leitura sistemática flexiono por gênero acolho a proposta do NEJ aproveito para incorporar na redação a proposta do núcleo de segunda instância e transporto de disposição transitória para o corpo permanente o regime jurídico da suplência em razão das deliberações em razão da derivação das discussões do processo do NUDEM não me sentindo maduro ainda para propor critérios de escolhas do núcleo eu sugiro que a gente avance nessas alterações e abra consultas sobre os critérios de seleção para eventual novas propostas de mudança da deliberação 84 a partir dessas contribuições é assim como voto e submeto o meu voto à deliberação por esse egrédio do conselho superior Obrigado Alan Alan fica aberta aqui as inscrições conselheiros conselheiras sem inscrições talvez Alan o que eu ia sugerir não sei se eu tenho alguns ajustes só que eu poderia sugerir eu acho que a deliberação 38 quando foi alterada acabou utilizando a terminologia membros integrantes que de fato foi uma mistura do que tínhamos antes e talvez a gente precisasse sistematizar e também fazer ali na e assumir esse compromisso na subdefensoria esse trabalho de análise das disposições que vão ser revogadas porque de fato quando foram surgindo novos núcleos alguns regimentos entraram em pontos que estavam numa deliberação mais geral porque senão depois pode haver um eventual conflito de interpretação então talvez uma indicação expressa dos dispositivos revogados claro além da genérica possa auxiliar eu fiquei em dúvida se não seria conveniente é uma dúvida mesmo pensando aqui no encaminhamento talvez a gente fazer o mais singelo de já alterar na redação atual da 84 a deliberação dos núcleos é porque o seu voto aprofundou em vários temas relevantes eu acho que a gente revogaria 84 e faria outra a gente costuma seguir a lei complementar 95 é uma questão formal que a gente pode refletir se a gente for seguir a gente não pode alterar a numeração de artigo para mudar o conteúdo a gente talvez fosse mais interessante aqui revogar depois a 84 e fazer uma deliberação nova já com essa discussão completa mas consulto também podemos seguir da forma como foi proposto e eventualmente alterar a deliberação mas enfim só sugeriria para a gente não entrar em aspectos aqui de técnica legislativa a gente revogar 84 e fazer já outra de todo jeito se a proposta for essa mas aí construir um caminhamento a gente votaria só a questão dos núcleos porque a gente também tem a derivação das discussões que a gente teve da suplência eu não sei no segundo instante tem suplentes tem dois tem sim mas tem menos do que o total de vagas eles vão subir de 25 para 35 a gente teria que pensar de novo numa cláusula provisória para aproveitar a suplência porque a gente fez isso no NUDEM então o voto pelo menos enfrenta isso como uma questão permanente porque a gente pode ter segundo a experiência recente desse conselho duas formas de abertura de vagas ou o titular ou o anterior escolhido ou a escolhida sai cessa e aí surge uma vaga ou o conselho altera o número de membros eu não duvido que venha outros pedidos agora inclusive eu acho que só tem mais dois núcleos com 15 se não me engano pessoa idosa com deficiência e consumidor então não acho que vai ser excepcional novamente a gente enfrentar isso então não sei se seria adequado a gente tratar de novo como uma norma provisória eu não tenho oposição é mesmo a sugestão para eventualmente senão a gente vai editar uma nova deliberação que deve ser alterada daqui a alguns meses mas faz parte do processo digamos normativo legislativo aqui de todo jeito a gente precisaria enfrentar seja provisório ou definitivamente o conselho acaba falando do núcleo de segunda instância e se aplica para demais o que pode ser um encaminhamento talvez com a resposta da consulta ao invés de se fazer uma nova alteração aí talvez fazer a nova proposta de deliberação mesmo que eu acho que vai enfrentar todos os temas que a deliberação enfrenta um do tema que eu não estou enfrentando é esse critério de seleção que a gente meio que consensuou de que os critérios estão inadequados aí eu acho que seria uma modificação mais substancial inclusive da própria gramática da deliberação talvez a gente pudesse trabalhar com essa deliberação com essas alterações sugeridas nesse momento para abarcar inclusive os pedidos que foram aportados aqui e com a resposta da consulta ao invés de se sugerir uma nova modificação da deliberação aí sim talvez uma proposta de uma outra deliberação já integralmente reformulada eu acho que a gente pode seguir assim desculpa alguém por favor fica à vontade desculpa camarão não tinha visto aqui a inscrição imagina obrigado eu acho que eu concordo com o Alan com essa ideia de que a gente não pode perder a oportunidade de resolver isso em definitivo ainda que esse definitivo dure só alguns meses eu tenho certeza que a gente vai ter que reparar essa questão dos critérios de admissão nos núcleos em breve acho que a melhor saída de fato talvez seja a revogação por completo da deliberação 84 e a gente a partir daí criar uma nova mas a gente pode criar essa nova inclusive incorporando as alterações que o Alan propõe aqui para a gente hoje a preocupação que resta nesse sentido fica sendo só a questão da técnica legislativa como você mencionou e aí talvez fosse o caso da gente de fato manter a tradição e a técnica como sempre tem sido feito e a gente renumera ao invés de renumerar da forma como o Alan fez a gente cria novos artigos como por exemplo o artigo 1º A e mantém a redação antiga como revogada acho que a ideia é essa na verdade o objetivo da técnica é esse constar as versões anteriores ali no texto compilado e acho que se a gente fizer dessa maneira já resolve essa questão mais formal e a gente consegue avançar para resolver isso hoje sem prejuízo de revisitar a questão quando a gente for analisar a resposta dos núcleos com a consulta que o Alan propõe que a gente abra hoje da minha parte estou super de acordo aqui com o conselheiro camarão conselheiro Alan assumo o compromisso Alan de ir para a próxima semana acho que então trago aqui uma proposta de redação final mas para esse ajuste formal e a gente já aqui então conselheiros e conselheiras sem outras inscrições a gente já poderia passar a deliberação então aprovando as alterações na deliberação 84 e como um todo aprovando todas as alterações e na sequência já nesse momento abrindo aqui consulta eu acho que poderia ser para toda a carreira uma vez que o tema impacta diretamente toda a carreira eu fiquei mais preocupado dessa consulta dos núcleos também os núcleos específicos porque a gente vai pensar em alguns sistemas sei lá equidade foi o que eu propus no DUNODEM um critério estrutural então talvez o núcleo da mulher consiga trazer mais subsídios mas a gente tem defensores e defensoras negros e negras indígenas defensores indígenas a gente pode ter também defensores e defensoras com deficiência futuramente defensores ou a gente já tem alguns né defensores e defensoras idosos então como não é apenas uma questão de gênero mas um conjunto interseccionado de sistemas de opressão que podem atravessar defensores e defensoras eu pensei mais nessa consulta especializada mas também não me oponho a consulta toda a carreira acho que quanto maior mais participação mais adequado consulta se o conselheiro encaminha sim eu pergunto justamente por isso porque às vezes tem colegas com essa contribuição que não estão no núcleo então podemos encaminhar dessa forma conselheiros e conselheiras acho que não há nenhuma inscrição então favoráveis permaneçam como se encontram então aprovado aqui para auxiliar a secretaria Sara na próxima semana a gente debate a redação final e também fica aqui aberta a consulta pública toda a carreira para manifestação sobre os critérios de seleção para os núcleos especializados nos casos em que há mais interessados interessadas do que vagas tudo bem conselheiros e conselheiras mais uma vez parabenizando aqui o conselheiro Allan pela atualização da deliberação agradecendo a contribuição do conselheiro Camarão também nessa discussão agradecendo a todos e todas porque vencemos agora a pauta prevista para o dia de hoje pelo que antes de declarar encerrada essa sessão e agradecer aos conselheiros e conselheiras agradecer também a secretaria a TI e a equipe da comunicação então encerrados os nossos trabalhos aqui declaro o fim dessa sessão desejando um ótimo final do expediente a todas e todos e aí e aí